Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, sou apresentador aqui do podcast e estou acompanhando o queridíssimo Gabriel na mesa. Dá oi, Gabriel. Olá, gente. Tudo bem? E, Gabriel, sabe o que a gente veio fazer hoje? O quê? A gente veio trazer um minimalista para o pesadelo dele, que é a minha coleção de tênis, relógio, livro, action figure. Instante, né? Viemos aqui matar o Pinho de ansiedade. Você está bem, Pinho? Estou mais ou menos, está me dando uns flashbacks, tá ligado? Quando eu tinha essa... Eu era assim, meu. Tinha coleção de tênis, action figure, essas coisas, eu sempre fui, tá ligado? Hoje em dia eu diminuí bastante, assim, a questão... Largou as drogas. Ah, meu, é muito dinheiro, né, meu? Eu tenho filha, né, meu? É, não, tá certo. Aí tem muita coisa que o cara acaba gastando dinheiro, se passa, né? Porque tu sabe que o cara que tem coleção, assim, tu não tem filtro. Não, não tem. Tipo assim, sempre entra mais um tênizinho, sempre entra mais uma coisa, aí tu tá passeando, tu vai num shopping, alguma coisa. Tu vai assim, hoje eu vou meter. A gente já vai falar nisso, mas antes, Pinho, uma coisa. Fala um pouco mais perto do seu microfone, puxa ele mais perto pra você. Puxo. Isso. E se apresenta pra essa câmera daqui, fala quem é você e o que você faz. E aí, galera, beleza? Eu sou o Pinho e eu falo sobre minimalismo, estilo de vida, desenvolvimento pessoal. Ou seja, como viver uma vida mais tranquila e descomplicada, reduzindo o consumo e vivendo mais o melhor da vida, né? Aproveitando melhor tudo o que a vida tem pra dar pra gente. Eu acho que o Pinho é o Edson Reverso, que é tudo que eu tenho de coleção o Pinho não tem. Eu só tenho uma coleção de Hot Wheels. É a única coleção que eu mando. Tenho. Pinho, antes da gente entrar aqui em vários temas que eu trouxe pra você. Manda. Eu queria te dar um presente aqui que o pessoal de Dovo Mancare mandou. Opa! Isso aqui é uma necessaire, com uma série de produtos aí pra você usar no seu dia a dia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Então tem muita coisa maneira. Você que malha aí, que eu sei. Esse é um kitzinho que eu vou falar com o kit perfeito da academia. Então temos aí espuma de barbear, gel pra cabelo. Isso. Pô, e agora eu tô usando. Tô usando, agora eu tô usando. Tem desodorante com 72 horas de proteção. Calma. Ficando cabeludo. Calma, né? Olha, dá um visu nessa testinha aqui, né, meu? Salmonete com quarto de creme hidratante e shampoo 3 em 1. Lava cabelo, barba, corpo. Se importe menos, se cuide mais. Dovo Mancare, muito obrigado sempre pelo apoio. Queridíssimos. Esse kitzão aí pra você levar pro seu dia a dia, Pinho. Pô, já posso carregar a minha viagem agora. É, pô. Eu vim sem nada, meu, vim sem nada. É mesmo? Comprei tudo aqui, Osmogos. Pô, é isso. Já tá feito, já. Fechou todas. Pinho, o que que é minimalismo, mano? Qual que é o princípio básico? Cara, o minimalismo, na verdade, ele é um pouquinho de viver com menos consumo e focar mais nas experiências da vida, tá ligado? Porque hoje em dia, as pessoas, elas normalmente têm um caminho padrão, né? Que muitos chamam de caminho dos ratos, né? Que é aquela... Corrida dos ratos. Corrida dos ratos, que eu não gosto muito de chamar assim, porque eu acho meio... Como é que eu posso dizer? Acho muito negativo. Eu não gosto de falar muito de coisas negativas. Mas assim, eu chamo de caminho do consumo, que é aquela coisa da pessoa estar sempre atrás da próxima coisa. Tipo assim, trampar pra ganhar mais dinheiro, pra comprar mais coisa, pra comprar uma casa maior, pra comprar um carro melhor. Então, tu tá sempre atrás dos upgrades da vida. Então, que nem... Eu vejo muita gente trabalhando o mês inteiro ali, ganhando seus mil, dois mil, pra comprar o iPhone mais novo, pra comprar as roupas mais novas. Sendo que tem muitas outras prioridades pro cara resolver ainda, antes de se ligar nessas coisas, tá ligado? Tem muita gente que tá se matando pra pagar o aluguel ali e fica pensando assim, tipo, não, quero comprar o iPhone e tal. Mas, mano, não é a hora. Começa a guardar um dinheiro, vai cuidar um pouco mais da tua saúde, porque saúde tem todo um retorno na tua vida, meu. Tu sabe como é que é. Sim. O cara começa a cuidar um pouco da saúde, tu consegue trabalhar melhor, tu descansa mais, tu vai ter mais energia, tu vai dar o melhor de si, tu vai conseguir ter mais resultado no teu trabalho. Então, tem todo esse caminho de autocuidado antes do consumo. Então, essa que é a maior... O maior benefício que eu vejo no minimalismo, né? Não é nem a questão de, tipo, ah, é só parar de comprar coisa. Eu compro coisa toda hora, tá ligado? Só que são coisas que hoje eu posso comprar, ou seja, que não vão atrapalhar minha vida financeira. São coisas que trazem alguns dos pilares que eu sempre digo, né? Que é, tipo assim, eu gosto de ter na minha vida coisas que são bonitas, coisas visuais, decorativas, ou que tenham uma utilidade, né? Uma das duas coisas. Se é uma coisa, tipo assim, pra que tem isso aqui? Sei lá, comprei em qualquer lugar. Bota fora, entendeu? Pô, vai falar isso do meu glorioso bonequinho do ET, que eu comprei num feira de San Telmo, na Argentina. Pô, furioso, meu. Utilidade ele tem. Aquela ali é a varinha do Harry? É a varinha do Demodoro. Do Demodoro. Eu quase comprei ontem, meu. Eu vim no shopping lá, ontem eu mostrei pra minha mulher e falei assim, ah, não, não, calma, calma. Vou botar onde, tá ligado? Se serve de consolo, essa eu ganhei, tá? Essa pelo menos eu ganhei. É, não, mas aí é que tá, a gente tem todo um caminho de construção da vida adulta que as pessoas estão tentando pular. Tá. Então, eu vejo que, cara, essa semana eu vi um meme assim, ó, sensacional no Instagram Reels, que era tipo, os nossos pais. Quantos anos tem, Edson? Tenho 35. Tem 35, tá. Não, foi guri ainda. Guri é cara novo, tá? Só pra saber. O, que tipo, na época dos nossos pais, chegava em casa o cara com 20 anos, ô mãe, aqui ó, comprei um carrinho novo e tal, não sei o que, fiz a carteira. Aí, hoje em dia, o cara tá lá, chega na cozinha, ô mãe, olha aqui, comprei um fone aqui por 30 centavos na Shopee. Tipo, tá entendendo a, 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 o que, as coisas que a gente dá prioridade hoje em dia? Então, é aquela coisa de, tipo, antigamente com 30 anos, o cara tava com família formada, comprando casa, tudo a vida resolvida, já era um adulto de fato. Hoje em dia, meu, eu sempre digo, né, que o adolescente, ele vai, a adolescência vai até os 25. Adolescente, tá muito enganado, quem acha que é adolescente vai até 18, né, meu, 18 anos, o cara não sabe nada ainda. Então, até os 25 ali, o cara tá naquela fase, assim, que é uma criança ainda, tá aprendendo com as coisas. Então, nos 25 até os 35, tem aquela transição pra fase adulta, de criar responsabilidade e tal. E muita gente tá se perdendo no meio desse caminho. Porque a gente tem muita influência hoje em dia, o digital tá pesadíssimo em cima da galera. Então, cria muita confusão sobre o que que tu quer da vida, tá ligado? Então, tu tem muita opção e a fadiga de opção é uma coisa que acaba com a gente. Então, toda semana, todo mês, o cara tá com outras coisas na mente. E o consumo, que nem... É a mesma coisa se a gente usar, por exemplo, os tênis, que tu falou. Cada vez tem um hype diferente. Aham, isso mesmo. E a vida é isso aí, tá ligado? Cada mês é um hype diferente. Então, o que é da moda, o cara vai ficar atrás. E tu perde muito tempo da tua vida em cima disso. Deve-se muito trabalho. Então, o cara trabalha, ganha dinheiro e gasta dinheiro nessas besteiras que com certeza... Descobriu o dinossauro? Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Você descobriu um dinossauro. Espera ele descobrir o outro. Até perdi o que eu tava falando. Minimalismo. Mas, vamos supor assim, ó. Se eu quiser começar a ser um minimalista. Cara... Porque eu me inspirei e gostei. Qual que... Eu preciso... A partir de qual o pressuposto? Eu preciso começar a me livrar de coisas? Ou eu preciso comprar coisas mais inteligentes? Os dois. Só que primeiro, tu tem que fazer... Não é uma regra, tá? Mas é o caminho que eu sempre indico pra galera fazer. É fazer uma curadoria de tudo que tu já tem na tua vida. Fazer um filtro. Tipo assim... Pega um dia da semana e vai ver todas as tuas roupas. Tira tudo pra fora. Tu já viu o serial da Mary Condor? Um dia da semana? Não. Um dia, um final da semana. Quantos dias da semana acho que eu preciso pra ver todas as minhas roupas, Gabriel? Ah, mas tu é o cara dos hype das roupas, né, meu? Um set. Acho que é um set tranquilo, assim. É, não. Separar de tênis, calça, meia, camisa de tênis. Pois é, tu pode separar também, tá ligado? Não, eu sempre posso. Quanto mais coisas tu tiver numa certa categoria, tu pode separar e fazer num único dia. Então, tipo assim... Ah, hoje eu vou separar minhas camisetas. Tira tudo das camisetas e bota-se em seu na cama. Pô, qual foi a última vez que eu usei? Tu não se aplica, meu. Porque tu é um cara da moda e tal, não sei o quê. Mas uma pessoa... Pô, qual foi a última vez que eu usei essa camiseta? Pô, nem lembro mais. Esquece, tira fora, não vai usar mais. Se tu não usou nos últimos dois meses uma camiseta, meu, esquece. Até, eu acho exagerado, mas é bom tu começar assim, tipo, ah, seis meses, depois três meses, depois dois meses. Ou tipo, usou na última semana, que nem eu. Eu tenho quatro camisetas. Mas é insider, né? É insider. Não tem como. Respira, né? Respira. Não é camiseta, né? É nave, né, pai? Eu só vim com uma pra viagem. Pô, mas a melhor camiseta que tem, não tem como. Sete dias e já era. Não, eu amo essa camiseta. E nem estamos sendo patrocinados, viu? E a gente podia. Mas eu sou apaixonado. Já faz esquema, já faz esquema. Sou apaixonado pra essa camiseta daí. Essa daí é incrível. Então, eu olhei até essa. É que essa daqui é outra marca. Essa daqui eu já sou embaixador, que é da Schultz. O meu. Mas aquela é uma outra pegada também. Mas essa da Insider também. A oversized da Insider, tu chegou a usar já? Não cheguei a usar. Fica a dica aí pra Insider. Mas enfim. Fala com isso aqui, já vamos fazer um bem bom lá. Fiz ali uma organização de tudo que eu tenho, certo? Tá, tu pega todas as tuas camisetas, bota ali e vai ver o que tu não usou nos últimos meses. E pra que a gente faz esse exercício? Pra tirar o que não usa. Pra te ver o que tu usa mais frequentemente. Que aquilo vai ser o teu guarda-roupa. E pra te ter uma noção, meu, de quanto tempo de vida tu já perdeu, tá ligado? Tipo assim, olha. Tipo, ah, vou tirar 20 camisetas. Meu, eu recebo todo dia no Instagram. O pessoal me marca fazendo os destralhos e tal, não sei o que. Mano, essa colada de roupa. Aí tu bota a tua camiseta, hoje é 50, 100 conto. E camisetinha da moda não é 20 conto, né, meu? É 100, 200, pra mais. Então tu bota assim, pô, 10 camisetas, 200 conto. É um mês de trampo, meu. Pra muita gente. Então, tipo assim, tu trabalha um mês da tua vida pra comprar aquelas coisas tudo que estão lá no teu armário parado. E tu olha assim, pô. Aí tu já começa a plantar a semente da mudança na tua mente, tá ligado? De mentalidade de consumo. Porque da próxima vez que tu for no shopping lá, assim, pá, que bonitinha essa camiseta aqui. Pô, mas eu tinha uma assim parecida, eu não usava, depois eu me desfiz lá, perdi dinheiro. Daí tu já fica numa outra vibe, numa autoanálise cada vez que tu vai comprar uma coisa nova, meu. E por isso que tu tem que fazer em toda casa. Tu faz na cozinha, tu faz nos teus eletrônicos, nos teus armários, em tudo que tu tem dentro de casa. Então, tu começa a ser mais consciente com o que tu já tem, tu foca mais na necessidade. E daí, depois de fazer todo esse filtro, aí o cara já começa a investir em coisa melhor, tá ligado? Porque quanto mais, quanto melhor as coisas, mais tempo elas vão durar, né, meu? Sim. Que nem a gente que cria conteúdo, o pessoal fala assim, tipo, ah, pra que que tem um iPhone bom? Ou tem um microfone de 5 mil? Pô, se eu for comprar todo ano um telefone de mil reais, compro um de 5, vai durar muito, vai durar os 5 anos ao invés de trocar todo ano, entendeu? Não, e, pô, isso eu posso falar por causa, assim, eu lutava muito pra voltar a ter iPhone, que eu tinha tido. Ah, esquece, esquece, essa briga tá perdida já, meu. E aí eu fiquei um ano, eu fiquei tipo uns 3 anos usando Android, 4 anos, e cara, assim, comprava, ficava ótimo no começo, incrível. Não, o primeiro ano é uma maravilha, e um ano ainda estica. É, dava 6 meses e minha câmera virava uma batata. Você tira aquelas fotos tudo embaçadas. Eu não sei qual que é, meu, não sei qual que é. Não, meu último iPhone, ele ficou comigo por 3 anos, voando. Meu, até o ano passado eu usava o SE, meu, usava o SE no ano passado, meu, porra. Não, e, é, porque você falou essa coisa de escolhas, e a gente brincou com a Apple. A Apple, eu sou, perdão a palavra, putinha da Apple, mas não tem como, não tem. Eu só não tenho Macbook porque eu acho um exagero o preço. Mas, meu, o que que tu faz no Macbook? É, nada, não vou fazer nada. Mas compra um Airzinho, meu. Eu tô com um Chromebook. Ah, não, mas daí tu não faz nada mesmo. É, não faz nada mesmo. Porque é só o que eu preciso fazer mesmo. Mas o... Aí tu faz tudo no celular. É. Mas aí, o que que eu tô... Que eu sempre falo aqui no canal, e tem muito a ver com o que você falou, que eu acho que as pessoas fazem escolhas burras. Total, mano. Total. Então, quando a gente vai falar de roupa, o que acontece? As pessoas não sabem o que elas estão comprando. Elas não sabem o que elas querem comprar. Elas não sabem como elas vão usar. E aí, elas compram. E toda vez que elas compram, você falou que você recebe mensagem de estralhe. Sabe o que eu recebo? Ed, eu comprei isso daqui, mano. Como é que eu uso? Eu falo, mas por que você comprou, velho? Você não sabe o que você usa, tá ligado? Isso é uma coisa que eu falo pra galera. Eu já fiz até um vídeo disso. Eu até tenho que fazer um vídeo novo sobre isso. Que é tu descobrir o teu estilo. Isso é uma das coisas mais importantes que tu pode fazer na vida. É descobrir o teu próprio estilo. Coisa que combina contigo. Tipo de roupa e tal. Porque daí tu faz compra acertada, tá ligado? Antigamente, eu ia no shopping. E assim, tipo, aquela camiseta do Flash. Pá, comprava a camiseta do Flash. Então, vou usar quando isso aqui, mano? Vou combinar com o quê? Com que tênis? O bagulho vermelho com o logo amarelo na frente. É difícil, entendeu? Não combina com nada que tu já tem. E coisa de tecido. Por exemplo, eu comprei uma camiseta esses dias. Não é porque eu sou um consumista de merda. Sim. E eu comprei uma camiseta da Market. Da Channel Town Market. Que é uma bala. A única camiseta cara que eu tenho é essa. Que eu paguei. Quanto? Puta, essa foi cara. Não vou falar a respeito, senão vão me criticar na internet depois. Mas foi cara. Qual camiseta mais cara que tu já comprou? Essa daí. Ah, pô. Fala quanto? Não vou falar, não vou falar. Eu tenho vergonha de falar o quanto custou. Sério? É. Mas foi a única compra que eu comprei. Tá. Cara, sim. Mas tu comprou do teu bolso, então sim. Foi tipo, eu olhei e vi. Era uma coleção que eu já tinha gostado, nunca tinha visto e comprei. Tu tem que entender. Agora eu vou ter que te falar. Tu tem que entender que tu trampa, mano. Sim. Tu trampa. Tu merece ter as coisas, entendeu? Não, é. Isso é uma coisa que o pessoal não entende muito, assim. Tipo, acha que o minimalista não gasta dinheiro, tá? Mano, eu trabalho, velho. Eu pago aluguel, cuido da minha família, eu compro comida. Eu tenho uma sobrinha que eu trouxe pra morar comigo, de 16 anos. Então, tipo assim, antigamente eu era o cara que gastava dinheiro primeiro e depois eu resolvia as coisas de casa. Hoje em dia, tipo, eu resolvo e pá, sobrou uma grana aqui, mano. Ah, não. Toca ficha. Eu trabalho que nem uma... Eu trabalho que nem um corno. Eu compro porque eu realmente trabalhei por isso. Claro, meu. Porque, tipo, a vida também... Você me fala, né? A vida tem que aproveitar as experiências. Sei lá, se tu gosta de enxô, se tu gosta de festa e tal, não sei o quê. Aproveita, mano, porque a vida é só uma. Não dá pra só ficar guardando dinheiro pra levar pro caixão depois. Mas olha o ponto que você vai entender. Fala. Comprei minha camiseta mega cara, certo? Eu amei ela. Só que uma camiseta, pra quem mora, em Nova York. Pra quem mora em Londres. Então, uma camiseta pesadíssima. Bah, daí pegou pesada. Dá aquela trama grossa, grossa assim. Você pega ela, você sente. Então, qual foi o ponto? Comprei a camiseta ali e falei assim, eu nunca vou usar essa camiseta no verão. Só que a sorte que é, eu não preciso usar ela no verão, porque eu tenho outras camisetas. Essa é uma camiseta cara, uma camiseta que eu quero usar em movimentos específicos. Só que foi uma coisa que eu pensei. Uma pessoa que não tivesse o conhecimento que eu tenho, tivesse comprado aquela camiseta pra usar no dia a dia, tava fudida. Porque o cara ia ter um bagulho que ele ia chegar em todo rolê pingando de suor. Eu tenho esse problema. E não, e é uma questão que eu acho que você fala com minimalismo, com entendimento de compra e tudo mais. É que, por exemplo, você entender que um tecido de pima, uma camiseta leve que nem a sua, que é da Insider, que é uma marca legal, que respira bem, transpira bem. Uma camisa de linho, que são tecidos que tem a ver com calor, com dia a dia, com movimento. É uma camisa que você consegue usar muito mais do que uma camisa de brim, uma camisa de tweed, que é uma camisa que você vai usar muito pouco. Então, essas escolhas inteligentes, eu acho que elas fazem muito mais sentido no nosso armário, desde o sentido de... E eu quero falar um pouquinho de moda com você já já. Mas ela faz sentido do... Pô, o quanto que eu vou usar? Vou usar muito o iPhone. Pô, eu? Eu vou usar muito o iPhone. Não é que eu vou usar pouco. Eu sempre falo para o cara dividir, né? Isso é uma conta que o pessoal não faz normalmente. E tipo assim, pega um iPhone e dura cinco anos em média. Tu divide aí por dias. Quantos dias dá num ano, que eu não sei. 365. Não, em cinco anos, desculpa. Vai dar aí seus 1.600. 1.600 dias. Divide o iPhone por 1.600 dias. Quanto custa por dia para te usar? Sei lá. 2, 3 reais. Aí tu compra uma camiseta de 500 conto, que tu vai usar uma vez por mês em cinco anos. Quanto que custou? Vai custar mais caro que um iPhone, entendeu? Ah. Então, tem que ter essa lógica assim do uso e tal. Que nem agora, eu não tenho carro, né? Eu me desfiz do meu carro ano passado. Às vezes no final de semana, ah, preciso dar um rolê, comprar uns bagulho grande e tal. Eu pego carro na minha coroa. Meu coroa tem carro, minha mãe tem carro e tal. Do trampo lá, alugado e tal. Mas, ah... No mês passado, eu estava na pira e a minha mulher estava afim de comprar um Fit 500. Tá. De 500, tá ligado? Aí eu pensei, pá, meu, vou comprar esse troço aqui. Não funciona. Eu estava indignado já para comprar o carro. Aí fui ver para comprar lá, não sei o que. Ah, quanto que é, meu? Ah, 18 mil de entrada e a parcela era 1.800 reais. Eu fiquei, mano, do céu, que absurdo que tal os preços, mano. Tá, cara. Aí eu fiquei pensando, pô, 1.800, mais a gasolina, vai mais uns 600. Meu, ia ser... Eu ia botar assim, ó, 3 contos de conta fixa a mais na minha rotina. Eu fiquei pensando, esquece, meu. Não dá de Uber ainda, esquece. Cancela. Então, tu tem que pensar... Porque, tipo assim, o meu raio de movimento na minha cidade é 3 quilômetros. Ah. A escola da minha filha é 200 metros de casa. A minha academia é 500 metros de casa. É, não. Você falou de carro. Eu até cheguei a fazer essa conta e para mim foi. Preciso de um carro. Por exemplo, eu tenho um cachorro. E Uber não aceita cachorro. Esquece. E eu preciso levar meu cachorro de um lado para o outro. Eu ando muito. Tipo, eu vou para muito lugar. Então, eu vou para a aula de jiu-jitsu, volto, depois eu vou para a academia, depois... Tu leva ele para tudo. E não. Mas meu cachorro, às vezes eu levo ele para a creche, depois eu vou para tal lugar. Às vezes eu levo o meu cachorro, o meu pai, eu para a casa da minha mãe. Porque eu sou sozinho. Não, e o cachorro é só um cachorro. É só um cachorro. Meu. Dois cachorros é o segredo. É. Você deixa um com o outro e foda-se, né? Eu faço assim. Eu tenho dois cachorros e dois gatos em casa. Eu te conto, né? É isso. Claro, meu. Eu tenho o Pug, uma vira-lata e dois gatos e uma tartaruga. Aí fico tudo junto em casa lá, meu. Não tem. Às vezes sai o dia inteiro e eles ficam assim, ó. Olha a reação daquela moça ali. Olha para ela. Imagina dois Tobias. É que tem um Pug e um... Que raça é o meu? É um Bull Terrier. Ah, meu. Onde é que ele está? Está na creche. Ah, meu. Pois eu te mostro a foto dele. Eu tinha um. É mesmo? Pô, a melhor raça do universo. Bom, o meu faleceu, teve câncer. Puta, que vede. É uma história furiosa, porque era do irmão da vizinha na frente da casa dos meus pais. Aí ele faleceu de câncer e ela não queria doar o dar para vender, nem nada, né? Aí a gente falou, não, eu fico com ele, porque ela queria alguém de confiança, né? Aí fiquei com ele, cuidei. Ah, meu, era uma cachorra assim, ó. Meu, essa raça é incrível, né? É incrível, mano. Aí eu fiquei dois anos com ela, ela faleceu de câncer também, meu. Puta. Que merda. Aí fiquei pensando, como é que pode, né, meu? O dono faleceu de câncer, logo depois ela... Ah, não. Eu sou apaixonado pelo Tobias. E o dia que eu fui pegar ela, eu me apavorei, meu. Que eles trouxeram na gaiolona, assim, meu. O meu, eu cheguei até a me arrepiar. Ela veio com aquela cara de tubarão, assim, meu Deus, esse bicho vai me matar. Cinco minutos é um anjo, cara. Os cachorros são um anjo, velho. É que você só tem que aguentar o tranco. Ah, é um boi, né, meu? É. Um boi, bichão. Nossa. Mas você falou isso porque eu sinto que a gente tá falando de coisa de cachorro, de carro e tal. Eu sinto que é muito isso das pessoas... Existe uma questão de lifestyle, que eu acho que é muito doido, que a gente fala muito sobre isso, né? Tipo, você tem um jeito, eu tenho um jeito. E eu sinto que... Até, tipo, já vi comentários, cara. Pô, você precisava ver os vídeos do Pinho. E não sei o quê. Eu falo, tipo, pô, eu vejo. E gosto. E eu sinto que tem uma lição pra tudo, assim. Não existe um jeito certo de você viver, sabe? Eu acho que a resposta é você saber o seu jeito. Porque... Tu tem que saber o que tu quer da vida, primeiro de tudo. É, não tem como. Não. Entendeu? Porque, tipo, você pode ter um coach, você pode ter um guru, só que o estilo de vida do cara... Por exemplo, se eu fosse fazer o que você faz, eu nunca conseguiria trabalhar com moda. Uhum. Porque eu preciso ter roupa pra combinar com não sei o quê. Então amanhã eu preciso fazer uma coisa mais social, amanhã eu preciso fazer uma coisa mais street, amanhã eu preciso fazer uma coisa mais não sei o quê. É, e muito do meu trabalho veio porque eu trabalhei com moda, né? Ah, meu, eu trabalhei quase 10 anos com moda. E você sabe qual que é a loucura que é de você ter que ter... Por que que tu acha que eu larguei isso de mão, assim? Ah, meu, trabalhar com moda é louco, é louco demais. Não, e é isso, né? E eu sinto que tem um lifestyle, né? Tem um jeito que você consegue pegar lições em estilo de vida diferente. Por exemplo, eu não sou minimalista em tênis, não sou minimalista em roupa. Mas eu sou muito minimalista em coisas da casa. Tipo, minha casa não tem nada. Tipo, você subir ali, você vai ver que eu tenho um sofá, tem uma estante... É que assim, né, meu? Tu tem que entender também que muito é do teu trabalho, né? Então, tipo, tu tem que separar um pouco o que é pessoal e o que é trabalho. E que nem, tipo assim, o pessoal fala, ah, é pra comprar câmera e tal, não sei o quê. Cara, não tem como o cara criar conteúdo com muito pouca coisa. Então, todo o dinheiro que eu ganho, eu despejo tudo no meu trampo, tá ligado? E o pessoal fala, ah, o que que tu investe? Cara, tô cagando pro investimento agora. Eu tô só, tipo, bota dinheiro no trampo, bota dinheiro no trampo, vamos crescer o troço. Porque tu tem que entender que trabalho é uma coisa, né, meu? Trabalho, a gente tá pensando no futuro, é investimento. Então, muita gente pode olhar de fora, tipo, ah, o Edson gasta dinheiro com roupa e tal, não sei o quê. Mas é parte do trampo, mano. Não, e muita coisa eu ganho também. As pessoas não se ligam. Ah, não é. E como você vê que essa questão de você ser mais minimalista nas suas escolhas afetaram a sua produtividade, mano? Total, mano, total. Porque, tipo assim, eu saí muito daquela coisa de ficar só consumindo. Meu, hoje em dia todo mundo fica no Instagram o dia inteiro ali vendo coisa na Shopee, coisa pra comprar. Porque a rede social, basicamente, é uma rede de consumo, né? Aham. Assim, 90% do conteúdo eu tá vendendo alguma coisa. É o que eu sempre digo, todo mundo tá vendendo alguma coisa. Então, não é feio vender, é só vender a coisa certa, né? Que nem eu tinha minha loja online, o pessoal falava, ah, mas que esquisito, né? O cara é minimalista, tá vendendo coisa. Mas, meu, pensa pela lógica. Você vive no mundo capitalista, né? Você não é um monge, né? É, claro, óbvio, né? Caralho. Eu preciso de dinheiro pra pagar a conta, né, pô? Que isso? Mas o que eu levo pra lógica é se, tipo, mano, eu sou minimalista. Eu tenho noção do que é uma coisa boa, uma coisa ruim. Quem é o melhor cara pra te vender a coisa... Entendeu? É isso. Eu tentava fazer o melhor produto da categoria pra vender pra pessoa, pra ela, sabe? Tipo, ó, o cara sabe o que é bom, então ele vai me vender a coisa boa. E era o que eu fazia. Mas aí eu enchi o saco também, lidar com logística é um saco. Fiquei três, quatro anos aí e enchi o saco. Então dá pra ser minimalista também no meu consumo de redes sociais, no meu... Total, mano. E isso vai melhorando a minha produtividade junto. Olha aqui. Tempo que eu usei... Eu tô em São Paulo também, eu tô sem fazer nada. Eu usei o telefone uma hora e cinquenta hoje. Caramba. Isso tem Uber e tal, não sei o que. Mas isso aqui é minha média diária normalmente. Duas horas no celular. E isso com WhatsApp, com e-mail, com... Eu respondo muito a DM. Eu gosto... Isso é uma coisa que eu adoro fazer, é responder DM no Instagram. Não sei se tu tem o costume hoje em dia ainda. Eu respondo... É, que as minhas DMs que eu respondo são outras. Ah! Pronto! Pronto! Agora sim, né? Mas eu respondo muito, respondo muito caixinha, eu gosto de responder DM na galera. Instagram é legal de responder, né, meu? É, você se conecta, não tem como. Eu odeio o Instagram como trampo, odeio. Pô... Odeio o Instagram. Eu acho muito... O Instagram, eu consumo muito pouco conteúdo dos outros, mas eu consumo muito a galera que fala comigo. Então, todo mundo que faz com o meu conteúdo, eu tô trocando ideia. É, eu faço isso também. Mas eu fico muito pouco rodando... Não, e postando. Tu posta muito no Instagram? Eu não, mas minha equipe posta. Sim, sim, mas sai bastante conteúdo lá. Sai. É, eu não, ainda não... Mas que a gente se organiza aqui. É que eu organizei um jeito que eu não preciso postar. Tipo, eu gravo, a gente organiza, tem uma agenda, tananã, a galera, o time publica e eu fico muito mais trocando ideia com as pessoas, comentando, entender, porque pra mim é conteúdo, entendeu? Tipo, eu entender o que as pessoas estão conversando comigo. E o que que eu... Agora, depois eu vou tocar nesse assunto direito. Mas o que que é o carro-chefe pra ti hoje? Não tem. Não tem? É, tipo, a rede toda se conecta, vai pra um lado, pro outro e manda o público pra um lado, pro outro e já era. O meu carro-chefe é não ter carro-chefe. É, criar um hub. Trabalhar em tudo. Então, quando eu vendo um projeto hoje, eu não vendo nada sozinho. Tu sabe que eu tenho feito isso também, meu. Agora, quando eu tenho... Até pros patrocinadores, né? O pessoal fala, ah, eu quero fazer um insert. Cara, não tô mais fazendo. Tu me paga um X aí e a gente vai pra tudo, entendeu? É, porque se você parar pra ver, a gente não é muito bom em nada. Mas a gente é bom em tudo. Sim. Então, meu número no YouTube, no Instagram, no TikTok, no site, no podcast... O que mais a gente faz? Tem mais alguma coisa que a gente faz, Gabriel? Tem o Pinterest. Pinterest. A gente é impressionantemente grande no Pinterest. Então, impressionantemente grande. Então, eu viro pro cara e falo assim... Ó, cara, você pode investir num cara que ele é muito grande no YouTube. Mas eu vou te entregar YouTube, TikTok, Reels, bobo, bobo, bobo... Pra fazer aquela coisa, né, meu? Hoje em dia, isso aí já caiu por terra. Porque o número de seguidor não quer dizer nada, né? É. A influência que é o que manda. E é o... Se tem cara de 20 milhão lá, vai botar um troço vendendo no Instagram, esquece. Não vende nada. E é o que a gente vende é isso. Pô, a gente teve quase 26 milhões de visualizações no último mês. De todas as redes consolidadas. Eu não faço ideia porque eu não olho todas. Porque esse é o segredo, entendeu? Sim. E, tipo, a gente tá falando de produtividade, minimalismo. Mas uma coisa que eu aprendi e que me torna muito produtivo é que eu aprendi um jeito de eu trabalhar muito pouco e render muito. Então, eu sei que, por exemplo, toda vez que eu faço um roteiro, eu tô fazendo aquele roteiro, eu tô escrevendo ele. Eu tô pensando, como é que eu consigo usar isso daqui mais vezes em outros lugares? Eu tô começando a estudar isso, meu. Tô começando a... Eu fiz até um template no Notion. Aham. E onde eu tô escrevendo um roteiro, eu já tenho as abas ali. Transformar isso em alguns reels, em TikTok e tal, não sei o quê. Porque daí eu terminei o roteiro, eu já consigo... Dar umas quebradas ali, jogar pra lá, já gravo os conteúdos menores e solto a ficha. Não, o próprio... Porque antes eu... Ô, meu, eu tava fazendo... Perdendo muito tempo escrevendo vários roteiros pra tudo que é lugar, tá ligado? Ô, meu, teve uma época, ano passado, eu tava postando 20 tweets por dia, meu. Escrevia 20 tweets diferentes. Você tá maluco. Nossa senhora, cara. Faz as contas num mês, quanto não dá, meu. Não, o próprio podcast nosso, a gente entendeu como... Inclusive, o pessoal... Muita gente tem me falado que tá gostando muito do podcast. Ah, que legal. É, podcast é foda, sabe por quê? Porque eu tenho... A gente vai gravar uma vez isso daqui. Eu tenho 500 cortes pro canal de cortes. Eu tenho vários reels pro meu canal de reels. Se eu quiser fazer um compilado e postar melhores momentos no nosso canal principal, eu posso fazer isso. Então, eu trabalhei uma vez. É, gera um caminhão de conteúdo, né? E eu gosto disso, assim. Eu tenho... É quase um... Eu tenho uma filosofia... É... Acho que japonesa. Não lembro direito qual que é. Que eles treinam muito a questão do movimento. Não sei se é do Hapkido, não vou lembrar direito. Que eles fazem muitas vezes o mesmo movimento. Muita repetição. É. E vocês perguntam, por que faz muitas vezes o movimento? Porque o cara quer testar a qualidade daquele movimento. Qual que é o movimento que eu vou conseguir fazer pra que seja um movimento mais preciso e rápido. Pra quando chegar numa situação de luta e combate, o cara saiba que só um movimento dele já é o suficiente. E eu gosto muito desse princípio do... Pô, eu posso gravar e escrever 500 roteiros. Mas se eu escrever um roteiro que me gere 500 conteúdos... Puta! Eu tenho muito tempo pra jogar Playstation. É isso aí. É o que eu falo sempre da galera esquecer de buscar produtividade, buscar efetividade, né, meu? Então, é esse que é o grande segredo que eu falo. O minimalista, ele não busca ser produtivo. Ele busca trabalhar menos e ter mais resultado, né? Que nem agora eu tava numa vibe de postar um vídeo por semana só, meu. Eu tava assim, tipo, vou dar uma relaxada aqui. Porque eu vou sempre variando. Assim, eu já tô... Já vai fechar cinco anos que eu tô no YouTube. Que é muito pouco, mas também pra internet é um milhão de anos. Se você sobreviveu cinco anos no YouTube, você já é um dinossauro, amigo. Ninguém me derruba mais, tá ligado? Então, eu já criei autoridade e agora eu tô mudando, tô montando equipe e tal. Porque eu quero aumentar o ritmo. E eu cheguei à conclusão que o meu negócio é vídeo no YouTube, tá ligado? Criar é no YouTube mesmo. Então, tô querendo aumentar o ritmo. Que nessa semana eu postei dois vídeos e a galera já ficou tipo assim... Postei vídeo segunda e terça, a galera já tava assim... Meu Deus do céu, vai cair o mundo, tá ligado? Eu postava uma vez por semana só. Mas eu consegui criar um workflow pra fazer isso o mais simplificado possível, né, meu? Então, que nem o cara hoje ter isso aqui, de ter o estúdio já montado, pronto, pra tipo, ó, sentar, gravar e tchau. É o básico. Porque antigamente eu era do cara que, tipo assim, desmonta tudo, deixa a sala bonitinha, organizada, depois na hora de gravar vai montar tudo. Meu, é duas horas cada vez que tu vai gravar, meu. Não, quando eu mudei pra cá, o princípio que eu tive é... Cara, é muito mais produtivo. É que você não viu como é que ligam as luzes, é mágico. A gente tem três switches que você levanta pra cima e ligou essa luz. Você desligou, ligou outro, outro, liga ali. Liga outro, liga ali. E a gente só precisa regular uma coisa ou outra de vez em quando. Porque eu parti do princípio que toda vez que a gente ia gravar, eu tinha que pedir pra alguém ir pro estúdio. No caso, era a produtora que trabalhava com a gente. Puta, Fê, vai lá no estúdio, vamos recitar as coisas. Cara, uns 40 minutos da mina posicionando câmera. Pois é, era no... Nós tava conversando antes, era lá no PODE, né? Não, não, no outro... No outro estúdio que a gente tinha, no outro espaço. Então, toda vez que a gente ia gravar um vídeo, era tipo um tempaço. Não perde muito tempo. E aí eu comecei a fazer as contas do quanto tempo a gente perde pra cada gravação pra fazer isso. Sim. Aí aqui hoje, o máximo que a gente perde é... Um, dois dias de trabalho perdido. Seta a câmera, tira a mesa, liga a luz, tá pronto. Imagina se tivesse que montar cada uma dessas estruturas de luz. Tá louco, velho. Tipo, puxar no teto. Foi a primeira coisa que eu olhei e disse, meu Deus, cara, quanta luz, velho. Não, e tudo no teto, e tudo ajustadinho, diretor de fotografia. E é isso, entendeu? Essa coisa de produtividade, eu sinto que às vezes é você... Na minha visão, é tipo, contar parcelas de tempo. Sabe? Tipo, quantas escalas de tempo você gasta? Eu gasto muito tempo fazendo isso? Eu gasto muito tempo fazendo isso? Fazendo... Como é que é o 80 a 20, meu? Tu tem que ir atrás do que tu perde mais tempo. Assim, existe o princípio de Pareto que te diz que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Então, a gente perde 80% do tempo e 20% das coisas. Entendeu? Faz sentido. Então, a nossa missão é sempre eliminar esses 80% e focar nos 20 que dá resultado. É, e eu sinto que as pessoas às vezes acham que produtividade vem de você ralar o cu, de você ficar trabalhando muito, de você ficar correndo. Eu já fui do cara, quando eu abri minha empresa, eu fazia calçado de luxo. O meu negócio era tipo, tem que trabalhar 24 horas, tá ligado? Não tem que dormir, essas coisas. Mano, pelo amor de Deus, é o bagulho mais idiota que tem. Tipo, tem que trabalhar 16 horas por dia. Se tu não é um Paulo Muzi da vida, que é o cara mais furioso do mundo, esquece, esquece, tá ligado? O cara é um médico. Então... Tu tem que entender que trabalhar mais horas não tem nada a ver com resultado. Tem muito cara ganhando muito dinheiro, trabalhando até 4 da tarde, entendeu? O cara é esperto no que faz. Então, eu tento também, meu. O meu dia de trabalho, eu começo... Eu acordo de manhã às 6, 6 e meia. Aí, caminho uma hora lá na academia. Faço esteira ou caminho na rua. Aí, volto pra casa, tomo banho, compro, tal, não sei o que. E começo a trabalhar ali pelas 9, por aí. Até meio-dia, por aí. Trabalho a manhã inteira. Aí, levo a minha filha na escola, vou pra academia. Volto às 3 e pouca, às vezes dou uma cochilada, às vezes não. E daí, eu trabalho mais um pouquinho no fim da tarde. Ele dá as 3 até umas 6, 7 horas. É isso que eu trabalho por dia, né? Não, tá ótimo. Eu já tenho o meu workflow direitinho de o que eu preciso fazer. E já tirei tudo que é dispensável nesses últimos anos. Antigamente, eu ficava quebrando cabeça 24 horas por dia, tá ligado? E a gente que trabalha na internet tem um... Tu sempre tem aquelas fases que tu entra numa pira de, tipo assim, otimizar o trampo, tá ligado? SEO, não sei o que, e ver qual que é o conteúdo que tu tá bombando agora e ficar naquela loucura. Hoje em dia, eu já não tenho mais, tá ligado? Já chega, tipo assim, ah, eu quero falar disso aqui, eu vou falar e foda-se. Pode crer. Não, é. Porque, tipo, o pessoal que vê de fora, acho que a gente trampa muito com um algoritmo, que tem toda uma magia por trás. Mas é muito, o trabalho de rede social é muito no feeling, meu. Bom. Acho muito no feeling, tá ligado? Você não acha engraçado? Você deve ter umas coisas assim daqui, que pelo menos acontece comigo. De fazer umas coisas que dá muito certo. E você olhar e falar, mas eu nem esforcei. Sabe? Que é uma coisa que você olha e fala assim, mas eu nem tentei pra fazer isso dar certo, sabe? Ah, eu fico bolado. É mesmo? Coisa que eu fico bolado. Eu fico puto. Eu fico puto, é. Porque tem o meu braço direito ali, o André. Toda semana a gente faz uma reunião. E fala, ah, Pinho, o que tu vai organizar na semana e tal? Não sei o que. Aí, mano, às vezes eu faço uns vídeos assim, que eu fico três dias produzindo. Meu, teve um, o último que eu fiz assim, bem trabalhado. Teve um dia que eu gravei 80 B-Roll, meu. Só pra jogar em cima as ceninhas ali, fazendo as coisas e tal, não sei o que. Aí postei o raio do vídeo lá, deu 15 mil, viu? Deu... Três dias socando trampo assim, lá atrás do outro. Roteirinho, assim, ó. Meu, escritinho 100% ali, bonitão. Aí, na outra semana, ah, meu, vou gravar um negócio. Assim, que rapidinho. Eu gravei o videozinho lá de oito minutinhos ali, só fala, meu. 60 mil, viu? Deu, bah, vai se foda. Mas aí o cara fica meio assim, tipo, pô, pra qual lado eu vou, tá ligado? Agora eu já faço dois. Tipo assim, não, se tem que fazer os videozinhos curtos, eu faço. Tem que fazer o videozinho mais bem trabalhado. Eu tô indo mais na vibe de, tipo assim, eu entendi que existem dois tipos de conteúdo, né? Tem o conteúdo do nicho, que nem, tipo, o último vídeo que eu fiz, que foi a minha mala de viagem minimalista. Isso aí não é todo mundo que vai querer, mas é um conteúdo de nicho que, tipo, o pessoal já me conhece, tal, sabe que eu sou minimalista e tal, vai querer saber o que eu levo numa mala. Mas não é o conteúdo de entretenimento, né? Então tem outros conteúdos que eu faço que já são mais pra galera, pra, tipo, pra gerar reconhecimento de marca. Então, tipo assim, ah, meu celular minimalista. Isso é uma coisa que todo mundo vai olhar, tipo, ah, que interessante e tal, não sei o quê. Que é pro pessoal chegar ali no meu canal, entrar e, tipo, oh, interessante isso aí, pode aplicar em outras coisas na vida e tal. Então, eu tenho esses dois nichos agora de conteúdo, mas eu tento equilibrar sempre, né? De, tipo, ter os conteúdos âncor que vão trazer gente e ter o que vai fidelizar a galera que vai ser o conteúdo mais de nicho. Mas é muito estressante. É, eu sinto que tem uma coisa que é legal e que eu vejo muito do pessoal do TikTok. Eu gosto, eu, apesar de não consumir TikTok, eu sou uma pessoa que eu consumo, apesar dos meus 915 mil seguidores no TikTok, eu consumo zero TikTok. Ah, eu também apaguei do celular mesmo. Zero, zero. E esquece. Mas eu leio muito a respeito e eu vejo muita entrevista de pessoas que trabalham no TikTok e uma outra vez alguém fala, ah, você viu fulano? Eu vou ativamente no TikTok, vejo o trabalho do cara, faço um... É, eu vou no computador lá e vejo. É, eu falo, ah, legal. E volto, porque é meu trampo. E eu gosto muito que tem umas coisas que funcionam, que é uma certa... É meio uma coisa orgânica. Que eu acho que o que funciona de influenciador, o que funciona pra gente e não funciona pra outras pessoas, é que isso que a gente tá fazendo aqui é o que a gente é. Sabe? E aí, a dica que eu sempre falo pra galera, o pessoal vem me falar, ah, Pinho, eu quero criar um canal no YouTube, quero criar conteúdo e tal. Eu, cara, é duas coisas que tu precisa... Esquece o resto. É personalidade e consistência. Trabalhar na internet é isso aí. É tu ser quem tu é, porque, tipo assim, o cara que cria um personagem tá fudido. Porque, tipo assim, em um ano tu vai tá maluco, tu vai tá em depressão, tu vai tá assim, ó... Porque manter um personagem tu não consegue, vai quebrar. Não segura. Vai quebrar. E a consistência. Mas, tipo assim, não é postar um vídeo uma vez, viralizar. Por isso que eu dou graças a Deus que eu nunca viralizei. Meu conteúdo nunca viralizou, assim, tipo, não tem nenhum vídeo de um milhão, por exemplo. Meus vídeos ali, mais tem 300, 400 mil views. Mas pra um canal de 200 mil é pouco. Poderia ter facilmente vídeo grande. Mas eu prefiro, porque daí não cria essa pressão, tá ligado? E, tipo assim, pô, uma vez eu criei um bagulho furioso e agora pra eu conseguir fazer de novo, nunca mais vou conseguir fazer, tá ligado? Ah, não. E outra, tipo, quando tem esses garotos propagandas de marca e tal, até famosos que eu já conheci, que eu vejo que o meu engajamento, às vezes, é maior que o deles. Os caras, mas pô, como é que você faz isso? Eu falo, pô, velho, eu faço isso todo dia. Tipo, você tá fazendo isso porque a marca te pagou. Porque você foi escolhido pra ser o russo da marca. É isso aí. Você não usa esse produto. Cara, eu já sou 100% honesto com as marcas também. Quando eles vêm pra mim, eu falo, ó, meu, não é assim que funciona, tá ligado? Tipo assim, se o cara vem em mapinha, eu quero patrocinar um vídeo. Mano, não vai, não vai. Um vídeo só. O cara vai saber que tu tá me dando dinheiro, vou mostrar o teu produto e depois nós nunca mais vamos tocar no assunto. Eu já falo, não, nós vamos trabalhar três meses. Ah, não. Puta, sou muito assim. Tá ligado? Não, e outra, é... Cara, é de coisa de você usar, entendeu? Tipo, pô, você quer mandar um bagulho pra mim de tênis? Pô, sabe por que eu vou falar legal de tênis? Porque eu uso tênis. É? Porque eu respiro tênis, porque eu gosto de tênis. Se eu mandar de sapato, não vou conseguir falar. Mas de bota, talvez eu falo um pouco melhor. Entendeu? Então, tipo... Convenhamos que sapato é... É. Mas tem essas coisas que eu sinto que é... Essa coisa de trabalhar com internet, todo mundo acha que é muito... É muito mágico, é muito maravilhoso. Trampo normal. É um trampo, véi. Eu te falar que assim, a gente que trabalha, que tá por trás, a gente acha até meio idiotas mesmo. O quê? E eu que recebo... O cara... Vou fazer uma sessão de terapia aqui, desculpa. Não, negócio... Recebo umas mensagens. Sabe que eu sou... Eu quero fazer psicologia, né, meu? É? Eu tenho o sonho de ser psicólogo. Você vai entender. Eu recebo umas mensagens, às vezes, o cara, tipo... Ed, você mudou a minha vida. Tipo... Não sei o que eu quero lá. Tipo... Cara, eu tava na merda, não sei o que eu quero lá. Eu até já sei que tu vai falar. E eu olhei e falei assim... Caralho... Tipo, até arrepi assim. Eu falei assim... Caralho, que foda. Que foda saber que, tipo, um bagulho que eu fiz aqui chegou na vida de alguém. Mas é muito difícil você mensurar o poder, porque às vezes, tipo... Às vezes é só uma câmera. E foi uma coisa que a primeira vez que eu recebi essa mensagem, eu tive uma crise. Acho que eu nunca falei, assim. Tipo, uma crise minha. A gente ficou, tipo, umas duas semanas sem gravar. Deu olhar e falou assim... Então, peraí. Cada vez que eu for sentar nessa câmera... Tipo, eu tô chegando na vida de alguém. Sabe, tipo... Será que eu sou a pessoa pra falar? Pra chegar na vida de alguém? Será que eu chego por um disclaimer? Ouve o que eu tô falando, mas não ouve muito? Sabe? Ou não pega tanto? E isso é um bagulho meio louco de você olhar e falar assim... Cara, eu tô num quarto fechado com uma câmera, com um microfone... Isso mudou a vida de alguém? Como é que isso mudou a vida de alguém? A pressão bate furiosa, meu. E isso é um bagulho que virou o motor dos meus conteúdos. Então, tipo assim... Pô, se eu... De alguma maneira, né? Que seja um candango na puta que pariu. Mudei a vida de alguém? Que vida é que eu tô levando? Como é que eu posso mudar a vida de alguém se eu não olho pra minha vida e não me orgulho da minha vida? Das minhas escolhas, das coisas que eu faço. Tem que dar um exemplo, né? Então, é um caos. Esse é um inferno de quando você chega num certo nível de criar conteúdo... Que você vira um merda... É isso aí, foi sempre meu medo. Que descola da realidade. Por isso que eu sempre fui muito... Assim, eu preciso... Mostrar o mais... Ser o mais transparente, tá ligado? Com a minha vida pra galera, assim. Então, tipo, eu não escondo nada. Eu sempre falo de todos os meus defeitos, problemas que eu tenho. Se eu tô meio frustrado com o trabalho, tudo eu mostro, tá ligado? Pra galera ver que, tipo assim, não. Aquilo é a realidade. Mas essa pressão é punk, meu. É punk. O cara recebe umas mensagens, assim. Tipo assim, mano, tu me salvou, meu. Eu tava em depressão e tal, não sei o que. E eu vi que eu tava fazendo tudo errado na minha vida e tal. A gente fica pensando, mano, o cara troca de cidade, troca de trampo e tal. Muda tudo porque eu falei um bagulho na internet, meu. Não é aterrorizador. É tipo, é aterrorizador. Ô meu, e às vezes o pessoal pergunta, ah, bem, como é que é e tal ter tanto seguidor, não sei o que. Numa live, por exemplo, onde eu falo, mano, eu não tenho nem noção. Porque, tipo assim, às vezes tu tá numa live lá com mil pessoas te assistindo, tu fica pensando, meu, tem mil pessoas. Tu já parou na frente de mil pessoas olhando pra ti? Não, e tem um serviço de gratidão que eu preciso ter, que eu faço, que é o mais difícil. Que é olhar e falar assim, pô, meu vídeo falou, pô, só deu 20 mil meus. E aí eu preciso parar, e é uma coisa que eu exercitei isso na minha cabeça. Do tipo, peraí, 20 mil pessoas pararam pra ver o seu vídeo sobre skincare. É, eu faço isso também. Sabe? Então, 20 mil pessoas... Tu tem que sempre olhar pro lado positivo, porque a gente vai pro negativo na hora. É, não passa 20 mil pessoas na frente de uma body shop e dentro de um shopping no interior. Sabe, não passam 20 mil pessoas na frente de um shopping em um mês, se duvidar. Tipo, dentro de uma loja de um shopping X. Então, 20 mil pessoas que pararam pra ouvir você falar disso, não é pouco. Tipo, eu não sou o Whindersson, eu sou um canal de cuidados pessoais masculinos. E é um exercício... E é super nicho ainda e é gigante. E é um exercício de gratidão de você olhar e falar, não são só números, são pessoas. É que nem eu te falei do vídeo da mala ali. Tipo, ah, deu 10 mil pessoas, mas 10 mil pessoas vendo eu só organizar as roupas, minhas cuecas que eu vou levar na mala. Puta que pariu, tá ligado. Você viu que tem uma plaquinha ali na frente do estúdio? Eu acho que as pessoas não... você não vai dar pra ver que a porta tá fechada. Tá fechada. Que é... Puta, eu até esqueci direito o que tá escrito. Que é... Que é... É... Como é que é? Puta, eu esqueci o que tá falando que tá escrito. Mas é um lema muito bom, que é um lema do Coutinho. Que fala sobre muito... Criar conteúdo é... Criar conteúdo é muito mais do que gravar vídeos. Total. Total. E é uma coisa que, tipo, quem trampa com isso que a gente trampa, tem que entender que, tipo, não é sobre gravar vídeo. Não é sobre fazer view. Não é sobre fechar com marca. E um bagulho ainda é... é questão técnica, né? É. O pessoal bota muito a questão técnica em primeiro lugar. Mano, eu sempre deixo por último, tá ligado? Tipo assim, agora... Ô meu, cinco anos quase no YouTube, agora que eu troquei de câmera, tá ligado? Não. Eu comprei mais uma série de três, eu comprei uma câmera de cinema, né, meu? Os caras falam, ah, eu quero comprar uma Red, eu quero comprar aquela Sony lá, 30 mil reais. Eu falo, mano, do céu, cliente. Não, é... Tipo assim, os caras sonham, tá ligado? Que é criar conteúdo e é só equipamento, mano. Isso é... Tu tem... O que tu tem pra falar é o mais importante de tudo. Não, isso. Tanto que quem... Ó o luva de pedreiro gravando lá com o... Com o telefonezinho lá no meio do mato, lá, gente. É isso. E clica, né? E isso aí é mais entretenimento ainda, né, meu? Mas tem muita gente que faz sucesso gravando com... Com o Androidzinho ruim lá, que... Todo chiado. Nath Finanças. O Load, que é meu amigo. O Load começou gravando num buraco. Aqui, voltando pro nosso minimalismo, quero falar aqui sobre... É... Casa. Como é que é a sua organização da sua casa, velho? Em qual sentido? Dessa coisa de... O que que tem e o que que não tem? Cara, tem só coisas que a gente usa, na verdade. A gente sempre vai pela utilidade, né? Vocês tem aqueles... Babadorzinho de filtro? O que? De filtro de barro? Aqueles tricôzinho de filtro de barro? Não. Toalhinha de galinha caipira nas coisas? Nada, 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 nada. Só... É o que eu falei, né? O é útil, o é bonito, né, velho? Tem que te trazer um... Que nem assim... Com certeza, cada uma das coisas que tu tem no teu cenário, por exemplo, te... Trazem alguma lembrança, algum sentimento, né? Então, essa que é a função das coisas. Ou elas tem uma funcionalidade em questão de, tipo assim, um pouco copo é pra tomar água. Enquanto que isso aqui, tipo... Pô, me lembra de São Paulo, tá? Minha terra natal, aquela coisa toda. Então, tem essas duas coisas. Então, na minha casa eu tenho, basicamente, só coisas úteis e muito pouco... Muitos poucos itens decorativos, como eu te falei. Se eu girar a minha casa toda, eu tenho a minha coleção de Hot Wheels no meu escritório, a minha plaquinha do YouTube. E na minha sala eu tenho a minha coleção de livros e alguma coisa de action figure. Eu tenho um Darth Vader lá de Lego. Pode crer. Eu tenho um carrinho do De Volta para o Futuro, tipo aquele teu ali pequeno. Pode crer. E mais nada. Tipo assim, o resto é só coisa que a gente usa, tá ligado? E quadros. Eu tenho uns quadros que eu desenhei à mão. Tenho um único quadro do Lucão. Conhece o Lucão? Não conheço. Depois eu olho no Instagram, ele faz poesia. Legal. Muito foda. Eu comprei Dia dos Namorados pra minha esposa. Legal. Fala do caralho. E tem um outro que é um desenho que uma artista aqui de São Paulo, acho que foi, que fez da nossa família. E é tipo isso. Qual foi a coisa que você se livrou que você mais pensou que você não ia conseguir se livrar assim da sua casa? Que eu não... Cara... Eu acho que o carro é o principal, na verdade. É mesmo? Uhum. O carro, o cara acha que... Nossa senhora, meu. O carro é o bagulho mais furioso do mundo. Mas é o que eu falo pra galera, que nem agora eu só tenho vontade de comprar um carro de novo pra quando eu começar a viajar. Pode crer. Dar rolê de carro, tá ligado? Porque eu acho da hora, meu. Eu acho da hora. Eu tenho o sonho de... Assim, o sonho maluco de ter um motorhome. Mas... Porra. Meu, o auge da minha vida vai ser tipo assim, vou comprar um motorhome, vou criar conteúdo por tudo, tá ligado? Um motorhome minimalista. É, não. Uma casa. Eu tenho uma casa mesmo. E só... E como é que é com a sua filha na casa, assim, com a criança pra ter isso? Porque criança também tem um monte de tralha, né? Tem. Ela é a que mais tem. Ela é a que mais tem. Porque a criança é mais complicada, meu. É bem complicado. Claro que tudo é os pais, né, meu. A gente cuida muito do que ela assiste e tal, não sei o que. Mas a minha filha é muito de miniatura e tal. Então a gente compra a Lego, compra uns bonequinhos pequenininhos, assim. Mas o negócio da criança é tu dizer não. Tu aprender a dizer não desde cedo. Senão tu vira refém, meu. Que nem a minha filha não é uma criança que faz birra, tá ligado? Ela é super educada, é um anjinho e tal. Mas, tipo assim, às vezes a gente perde a briga, tá ligado? É. Comprar uns brinquedos, às vezes. Às vezes a gente perde a briga. Mas não perde não, você ganhou. É. Ganhou uma horinha de sossego que a criança tá brincando com o Lego ali. Tem esse ponto. Tem uns dias, assim, que, mano, eles acordam a mil, assim. O cara pensa, meu Deus, o que eu faço, tá ligado? E, tipo, ser pai é um negócio muito, muito foda, meu. É muito difícil e é muito gratificante ao mesmo tempo. Porque, que nem, assim, a questão que a gente falou das redes sociais ali. Tipo assim, Raul, alguém mudou de vida por causa de mim. Mano, tu tá criando uma vida, tá ligado? O bagulho é assim, ó. Quando tu para, tem uma vez por mês, assim, uma vez por semana que tu senta, assim, tu fica... Tu fica olhando pra aquela criatura e tu fica assim, tipo, mano, eu tô mantendo uma vida, tá ligado? Não, e pior ainda. É, tem um... A gente falou do Paulo Muzi. Mas o Muzi fala uma coisa que eu acho muito foda, que é a coisa do exemplo. Qual que é o exemplo que você dá? Então, não é só você tá pagando conta, é você pensar o que que eu... Quais são os vícios que eu tenho? Porque eu tenho vários vícios que são do meu pai e da minha mãe. E hoje eu olho e falo, nossa, eu faço isso por causa do meu pai, faço isso por causa da minha mãe. Mas quando você começa a fazer terapia, você fala, nossa, eu sou assim porque minha mãe cravou isso aqui, tá ligado? E tu só sabe quando os outros falam. É, tipo assim, que nem eu tenho muita coisa do meu pai que a minha esposa fala, meu Deus, eu ia ter que igual ao teu pai. E aí você pensa aí com sua filha. O que que ela não vai pegar de você? E, mano, isso aí, cara, essa semana, não, hoje é quinta. Eu acho que foi no final de semana ou na semana passada. Não, acho que foi segunda agora que minha esposa tava trabalhando de noite. E, mano, aconteceu um negócio que eu não esperava. Eu tava no meu escritório lá, que o meu escritório é em casa, né? E tava sentado lá na mesa do computador e tal, e ela trouxe os Legos pra brincar comigo ali e tal. Enquanto eu tava vendo meus e-mails ali, as coisinhas. E a minha esposa tava trabalhando, ela dava aula de noite. Aí ela olhou pra mim, ô pai. Tira umas fotos. Aí foi, a câmera ficando entrepé assim. Aí ela foi lá e, tipo, clicando de brinquedo assim, né? Ela, pai, agora eu quero tirar foto de verdade. Aí eu, tá, não, calma. Fui lá, liguei a câmera. Aí ela faz uma pose aí. Aí peguei, eu peguei o Lego que ela tava montando. Tá. Ela olhou assim, tipo, nossa. Tipo, achou incrível, tá ligado? Ela falou, é mais uma. Pega o, eu não sei o que, era uma Barbie, eu acho que tava na mesa. Pega a Barbie. Aí mostrei a Barbie. Agora eu vou gravar um vídeo. Como é que gravo vídeo? Aí peguei, mudei ali na câmera, botei. Ó, tô apertando esse botão aqui e começa a gravar. Ela, dá, vai. Vai, fala do Lego. Aí eu peguei e comecei a falar do Lego e tal, não sei o que. Daí ela começou assim, dela olhou assim. Eu vou gravar contigo. Ela veio no meu colo aqui e isso daí eu, tá, e aí? Tá, vamos gravar. Ela foi lá, botou no botão e tal, não sei o que. Pegou o Lego. E aí, galera, não sei o que, vou mostrar o Lego. Eu fiquei assim. Você nunca ensinou ela a fazer isso, né? Nunca, mano. Aí tá, gravei uns dois, três vídeos com ela. Vamos gravar mais um, vamos gravar mais um. E já começou assim, já começou na linha de produção, tá ligado? Ela, não, agora eu quero gravar sozinha. Aí fui lá pra trás da câmera. Mano, eu gravei, eu postei no Stories, meu. A primeira coisa que ela falou na câmera. Então, gente, água é muito importante beber água. Eu fiquei... Primeira coisa, meu. Eu gravei, meu. Tá gravado na câmera. Eu vou postar num vlog agora essa semana. Mano, é de chorar, meu, que é o exemplo, velho. Então, tipo assim, ela veio gravando toda hora ali e tal. E ficou... E tipo... Cinco minutos atrás ela tava com vergonha, tá ligado? Aí do ano ela tava assim, tipo... Mas pensa, Pinho. Maluco. Que você viu essa coisa de trampo. Agora pensa outras coisas que ela deve ver você gravando de vez em quando. Agora vamos pensar em coisas que ela deve ver você fazendo... O cara faz todo tipo... Exercício, meu. Às vezes ela pega uns brinquedos e faz exercício ali, tá ligado? Exercício. Alimentação. O jeito como você trata a sua esposa. O jeito como você trata o seu vizinho. O jeito como você trata o atendente. Pensa que essa coisa que você falou de trabalho é o que ela vê de vez em quando. É, não. Tem coisa que... E ela já absorveu. Você já viu que já absorveu. Eles absorvem tudo. Agora imagina trato com pessoa. Imagina relacionamento. Imagina comida. Pô, eu fui perceber que várias coisas da minha alimentação... Era dos pais. Era da família. Nem dos pais. Tipo, ah, como é que a gente comia em tal situação? Como é que a gente comia em tal situação? Pô, 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 pô. É que nem a história da Coca, né? A minha família era Coca-Cola desde sempre. Eu nem lembro qual... Ah, mesmo. De não tomar Coca-Cola, tá ligado? Então, pra mim, isso foi uma das coisas mais difíceis de parar. Tanto que até hoje, assim, às vezes eu vou num vai e vem de tomar Coca Zero, tá ligado? Que nem agora eu vou começar a me preparar pra competir como fisiculturista. É, eu quero falar muito disso. Aí, eu falei com o meu treinador, ah, Coca Zero e tal. E, cara, ponto... Eu sou nutricionista, tá? Como nutricionista, eu não indico, mas como bodybuilder, eu uso. Porque não tem como o cara fugir de vez em quando, tá ligado? Porque a coquinha tampa um buraco, querendo ou não, né, meu? Mas eu tô tentando cortar também, porque ela estufa, então aumenta a linha de cintura, aquela coisa toda. Mas, mano, é um trampo, meu. Pra pegar um troço que o cara toma há 30 anos, tá ligado? Eu parei de beber refri, né? O refri... Refri é coisa que eu parei há mais tempo. Já fazem sete anos que eu não bebo refri. Já bebi em situações, mas de tipo... Se a gente estiver num rolê, eu não peço uma Coca. Jamais peço uma Coca, assim. Muito difícil. Não tem Coca-Cola na minha geladeira. E, ô, meu, a diferença é que dá o cara comer sem tomar Coca. É absurdo. Cara, e posso te falar que foi um processo, um dos processos mais difíceis. Eu parei de beber cerveja, eu parei de beber álcool. É mais fácil do que parar de beber refrigerante. Porque refrigerante tem em todo lugar, em toda situação, nanana, e em várias situações não tem substituto pra refrigerante. É água. E aí, por exemplo, uma coisa que eu aprendi é beber água com gás. Quando eu parei de beber refrigerante, eu comecei a beber água com gás e sobrevivi. Eu gosto de tomar aquelas H2O, tá ligado? Pode... Também não bebo mais. Certo? Mas foi, cara, um processo muito difícil, cara. Porque refrigerante... E refrigerante... Precisa não falar aqui. Meu, é um bagulho que é bom. Que a hora que tu acostuma, assim, é água com limão, meu. Nossa. Não gosto, sinto que a água tá suja. Sério, meu? Sabe o que eu detesto? Por isso que você vai em evento e tem aquela água com uns limão, umas hortelã, uma... Não, mas aquilo ali é cara de água ré, né? Você quer me ver, ter ânsia de vômito... Não, não. O negócio é eu espremer o limãozinho na hora ali, azedinho e já era. Se tiver um açúcarzinho, Tom, se tiver uma limonadinha, eu vou. Mas o refrigerante é foda porque é o maior câncer que a gente institucionalizou na sociedade. Porque é um... Mano, é um... Uma bomba. Uma bomba, velho. É ruim pro dente, é ruim pro estômago, é ruim pro... Cara, eu tenho umas 10 restaurações dos meus dentes que me incomodam até hoje que eu tenho que refazer de ano em ano. De ano em ano, não, né? De tantos anos por causa disso, meu. Açúcar do refri. Não, na minha família eu tenho lembranças de estar tomando refrigerante com 3 anos de idade. Mas eu também, meu, que é o que eu te falo, eu não lembro de não tomar refri, tá ligado? A Coca-Cola era um membro da minha família. É, quando eu era pequeno era fandangos e Coca-Cola, tá ligado? Direto. E é foda, velho. E é um vício. Porque ninguém fala de açúcar. E, por exemplo, hoje o que é mais difícil de controlar, e eu tenho feito reeducação alimentar, comecei agora nutricionista, pá, 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 pá. O que é mais difícil pra cá é açúcar, velho. Açúcar é punk. Porque todo o resto, tu consegue equilibrar, tua proteína, tá, puta. Pega uma carne menos gordurosa, uma mais gordurosa por uma menos. É, meu. Pega essa proteína mais complexa por essa menos, faz isso por isso. Agora, doce. E tem um negócio que o pessoal foca muito no sal, né? Ah, o sódio é ruim e tal, não sei o que. Mas o sódio consegue dar uma equilibrada, né? Com exercício, com outras coisas ali. Mas o açúcar, meu, esquece. O açúcar é veneno. Cara, o açúcar tem sido nesse meu processo de... Que eu perdi 10 quilos nos últimos meses, né? E tá sendo o meu maior vilão. O açúcar é punk. Ainda mais se o cara tá acostumado a comer doce, tá ligado? Chocolate, essas coisas. Kit Kat, Beez. E é o bagulho que me quebra, cara. Cookie, meu. Nossa, cookie é sacanagem. Não, eu falei que teve uma vez que eu fui na farmácia, uns meses atrás, quando eu tava começando a minha regular alimentação, pô, eu tava na farmácia. Tinha ido comprar algum remédio que eu tava precisando tomar. E aí, cara, eu tava voltando assim pra casa e, tipo, eu reparei que eu tava comendo um chocolate, assim. Tô comendo um Snickers. Eu falei, mano... Surgiu da onde esse chocolate? Por que eu tô comendo, sabe? Tipo, por que eu tô comendo um Snickers? Eu tava com dor de cabeça, fui na farmácia pegar o remédio e voltei magicamente com o chocolate na mão, né? Não, e aí eu vi que foi um ato tão automático, e aí eu falo que a mente do gordo é o Gollum que tem na minha cabeça, o meu precioso, que por uma série de distúrbios alimentares, compulsão, eu automaticamente vi o Snickers que tava no balcão, coloquei, a mina passou, pagou, peguei e comecei a comer. E eu não consegui racionalizar o ato de tá comendo uma coisa. Aquilo não foi um ato racional, aquilo foi dar seta no carro. E aí é o momento que eu entendi, falei assim, talvez eu tenha um problema com o açúcar. Talvez eu tenha um problema muito sério. A minha esposa tava com... tava brigando pra largar o chocolate, assim, meu. Ela tem um chocolate, tá ligado? Pode crer. Adoro, tu não pode ver chocolate. E aquela coisa que, pra te parar com qualquer vício alimentar, é tu não ter por perto, né? Se tem em casa, meu, esquece. Quando tu vê, tu já comeu. É? Nem pensa mais. Não, e se comer um, você come dois. Você fala, ah, puta, é tal. A partir do que você quebrou, você fala, ah, já comi dois, já comi quatro. Passeado de salgadinho, meu. Cheetos, fandangos, essas coisas. É mesmo? Meu, era de comer seis pacotes de uma vez. Meu Deus. De boa? Pega um bolzão ali, ó, pra dentro e vai embora. E o que a casa fedia? Nossa. Ah, o cheirão de queijo violento, né, meu? Nossa, Doritos. Teve uma fase do Doritos, assim, que depois eu chegava a repunar. Tu era laranja, né? Tu era o Garfield. O Pinho era o Garfield. O salgadinho. E foi uma coisa que foi desde a infância, meu. Sempre fui de salgadinho. Nunca fui tanto doce, tá ligado? Sempre fui de salgadinho. Por um lado bom que não engorda tanto, né, meu? O doce. Mas, bata, louco. Você destrói o estômago do cara, meu. E esse treinamento de bodybuilder, mano? Como é que tu entrou nessa pira daí? Cara, eu comecei a treinar porque... Isso, o quê? 2008. Pode crer. Quando eu tinha 15 anos... Bah, era o cara feio, tá ligado? Era seco. Cabeludo. Cabelo aqui, ó. Magrelo. Cheio de espinha e tal. Daí, bah, ninguém gostava do cara, né, meu? O feio do rolê era o que pegava ninguém. E a autoestima do cara lá no chão, né, meu? Aí, bah, quer saber, meu? Vou começar a fazer academia. Aí, como eu já era magro e eu tenho força. Tenho força geneticamente, né? Se a sua genética é boa, Pinho? Cara, não sei, meu. Sinceramente, eu... Tem que chamar o Cariani pra avaliar aqui, né, gatos? É, vou ter que chamar o... Melhor não. Eu quero... Ô, meu, ele não tá aí, né, meu? Ele tá lá nos Estados Unidos agora pra passar um... Hoje de noite eu quero ir lá no CT. É por isso que eu te perguntei se tu treinava. Se não, eu ia te arrastar pra lá, né, meu? Porra. Hoje é, que hoje a gente recebe o Vini, né? Não dá. Se não, eu iria. É, se não, eu iria. Se não, eu iria fácil. Se tivesse... Eu vou ficar até terça-feira aqui. Um dia tu vai me te arrastar. Só na terça que eu não posso, mas a gente vai ver. Mas o... Eu não sei se a minha genética é boa. Muita gente diz que sim, porque eu sempre tive facilidade, assim, em treinar e tal. Mas eu também tive muito interesse, tá ligado? Porque, tipo, assim, na época que eu comecei na academia, meu, não tinha YouTube, não tinha nada, tipo, informação zero. O que eu li era, tipo, os livros gringos. Então, tipo, se o cara já não sabia inglês, já tava fodido, ele não sabia nada. Aí tinha uns videozinhos do Arnold, de treino, no ano 70, o Pumping Iron lá, que era o filme que todo mundo já assistiu umas 10 vezes, o pessoal que é rato de academia. Que é pica, que é incrível. Do caralho, mano, do caralho. É incrível. Tipo assim, é totalmente storytelling ali, inventado, tal, o roteiro. Mas é maravilhoso o filme, mano. É sensacional. Então, desde cedo, assim, meu, no primeiro ano, depois eu vou caçar ali depois as fotos pra te mostrar. Meu, no primeiro ano eu já tava, assim, tipo, isso do segundo pro terceiro ano no ensino médio. Era só eu na escola, tá ligado? Bufadinha aqui, agruzada. Que isso, tá ligado? Do nada. E aí eu vi, assim, tipo, mano, isso aqui é legal, tá ligado? É um diferencial, né? Porque, tipo, assim, eu nunca fui um cara muito estiloso, tal, não sei o quê. Aí o cara, quando bota, dá uma melhorada no corpo, a autoestima vai... Sim. Nossa, meu, eu quando era adolescente, eu era, tipo, ah, eu era o cara, tá ligado? Aí, sempre fui, sempre fui o cara forte da turma e tal, não sei o quê. E foi indo, e com 16, 17, 18, 19 anos, meu, com 20 anos eu tava bonitão, tá ligado? Então, isso aí mexeu muito com a minha mente. E quem diz que não começa academia por... Ah, porque eu tenho que me cuidar é muito pouca gente. Normalmente é o pessoal que tá acima do peso, né? Que tem problema de saúde e tal, não sei o quê. Mas o pessoal que é mágora é 100% autoestima, né? Então, depois que tu mexe com autoestima e tal, tu fica assim, pô, legal, então... Mas o cara tem que chegar numa fase, tipo assim, opa, calma aí, tá ligado? Eu tô ficando muito... Tô querendo me aparecer, tá ligado? Então, depois de uns anos ali, uns 5, 6 anos, eu comecei já a ir mais pra vibe, tipo assim, não, vou começar a me cuidar. Eu tenho que cuidar da minha saúde, focar um pouquinho na estética, não ser mais aquele cara que vai pra academia, é só levantar peso pra se aparecer, que é o ego lifter, né? Que o pessoal chama. Então, tipo, o cara tem essas cagadas que tu faz, tipo, vai pra academia só pra encher peso lá, pra aparecer, pra fazer gritaria, que isso é uma coisa que eu odeio, né? Meu cara que vai pra academia fazer gritaria lá com pouco peso. Eu sempre... Sempre quando tem alguém gemendo, eu chego e falo assim, pau, meu, estúpido. Que nem, tipo, no supino lá. Nossa, o supino só depois de 150 pra eu gemer, meu irmão. Antes que isso, esquece. E eu que treinava numa academia, que tinha uma galera que gravava vídeo pra YouTube. Meu Deus do céu. É insuportável. É confusão, né? É confusão. Porque os caras gritam e vai, e aí precisa fazer o show, aí precisa fazer não sei o que, né? E, mano, você tá tipo, porra, velho, só quero fazer um tríceps na polia aqui. É, não. Sem ter que ficar ouvindo um grito do meu lado. Quebra, quebra essa daí pra mim. E eu sou um cara que bota peso, tá ligado? Amor o seu tamanho também. Tu deve botar pilha nos outros também. Mas o... Mas nunca fui de fazer GMD. Antigamente, acho que uns seis anos atrás, que eu tava na pira de meio powerlifter, tá ligado? Nossa, enchia barra pra fazer levantamento, e gritaria e coisa. Mas aí foi meses só. Eu conheci minha esposa naquela época, daí eu falei, não, calma. Vamos deixar quieto. Aí hoje em dia eu já foco muito mais agora na estética, tá ligado? Mas você quer mesmo... Não, eu vou, eu vou. Você vai. Eu vou, eu vou. Porque, meu, eu tô... Bicho, eu tô 14 anos treinando. E toda hora volta na minha cabeça essa ideia de tipo assim, bah, meu, e se eu competisse, tá ligado? Quanto você tá? Eu vou fazer 30 agora. Tá. Você é natural? Agora eu tô natural. Eu fiz um ciclo só em 2018 pra 19. Só que daí eu fiz meio errado e tal, não sei o que. Não tava no momento certo da minha vida, aí fiquei meio deprê e tal, não sei o que. Foi logo quando eu comecei no YouTube. Daí, tipo assim, eu comecei o ciclo em novembro, no meu aniversário de 26, acho que foi. Eu comecei em novembro, aí tá, dezembro da hora. Meu, eu peguei o primeiro ciclo com 10 anos de treino natural, tá? Primeiro ciclo que eu fiz, eu peguei 13 quilos em um mês. Caralho! Tu imagina tu aumentar 13 quilos de massa em um mês. Meu, chegou no primeiro de janeiro, eu tava me arrastando, tá ligado? Meu, eu fui de 88 pra 101, meu. Tava respirando pelo... Parecia um tanque de guerra, meu. Parecia um tanque de guerra o bagulho. Com 7% de gordura ainda, meu Deus do céu. Devia estar respirando um saco de areia também, né? Você devia estar... Porque pesa tudo, né? Fecha tudo aqui. É, eu tava me arrastando, meu. E o cara fica duro assim, tá ligado? Nossa, meu, é uma sensação esquisita, meu. Esquisitão. Aí comecei no mês de janeiro daí, quando eu tava uns dois meses fazendo ciclo, eu inventei de fazer vídeo todo dia no YouTube. Puta aí. Esquece. Meu, quando tava dois, três meses ali, eu tava assim, meu, tu imagina o cara com o hormônio lá no teto, fazendo vídeo todo dia. Aí, tipo, gravava o dia inteiro, editava não sei o quê, 7 horas não tava no ar. Mano, quebrei, tá ligado? Quebrei minha cabeça. Aí, tipo assim, pô, eu gastava dinheiro que eu podia gastar no meu trampo ali investindo, eu perdi muito tempo. Gastava em suplemento, em comida, em hormônio e tal, não sei o quê. E isso aí o pessoal não sabe, mas é coisa de 3, 4 mil reais por mês, né, meu? É uma bala. É uma cacetada de dinheiro. Então, só em hormônio era 1.500 conto por mês. É, não. Não é barato não. Então, eu falei pra minha esposa, ó, cancela. Eu ia competir naquela época. Já. Porque eu tinha batido 10 anos de academia, eu pensei, não, agora eu vou competir porque eu já tenho muita maturidade muscular. Então, tipo assim, se tu for ver as fotos, eu comecei com o meu treinador novo tem um mês e meio. Meu, eu tava murchinho, tá ligado? Porque eu tava meio assim, devagar, eu tava esse ano. Falei, não, eu vou competir. Essa ideia nunca vai sair da minha cabeça enquanto eu não resolver isso, tá ligado? Então, agora eu vou, vou competir, vou ver lá e tal. Porque, tipo assim, vou ter meu troféuzinho lá no armário, tipo, já competi como fisiculturista, já resolvi esse sonho, eu já... Quanto tempo certo você precisa pra estar bem? Cara... Conhecendo a minha dedicação e a minha resposta ao físico, a ideia era eu competir no final do ano pra janeiro. Pra estar assim, tipo, do caralho, tá ligado? Tanto que eu vou começar a harmonizar agora quando a gente voltar pro Rio Grande do Sul. Vou fazer os exames, daí... O que tem que fazer? Galera, pelo amor de Deus, nunca vai atrás dessa de... Ah, conheço um amigo que vende umas coisinhas e vai injetar, esquece. Vai no médico. Hoje em dia que você tem acesso a tudo, velho. Pô, aí é barato, pelo amor de Deus. O meu treinador, meu, que é o treinador de atleta, ele cobra 300 conto por mês, pelo amor de Deus. Aí os caras vão gastar mil conto em hormônio, separam o dinheirinho, trabalham um pouquinho mais, esperam um pouco e fazem o bagulho bem feito. Não, eu tô passando numa endócrino, né? Total, mano. E tô hormonizando, né? Sim. Nossa. Não, esquece. Que minha vida mudou. É, ô meu, eu sempre falo, o cara que tá ali nos 30 anos e faz uma TRT, meu, faz o tratamento hormonal. Véio. Não. Tu vira outra pessoa. Não, eu aos 35... Tu descobre que tu é homem de novo, tá ligado? Não, suave. Eu olho assim, eu falo assim, eu estou mais disposto do que quando eu tinha 20. Meu, tu acorda assim, ó, tipo, ah, vou dominar o mundo hoje, tá ligado? Pinho, tem dia que eu acordo, levo meu cachorro pra passear, volto pra casa, trabalho, vou pro Gil, treino o Gil, venho, gravo o dia inteiro, dá 9, 10 da noite, olho e falo assim, pô, se pá, eu saio pra correr, hein? Tipo, se pá, eu dou um pulo na academia aqui agora. Isso é o mais próximo do super-homem que o cara chega e o cara é hormonizável. Tipo, o que é uma coisa que você olha e fala assim, cara, eu tenho energia, que louco ter... ter... teu corpo tá falando... Vambora, tá ligado? Tá organizado. Mas aí, mas aí é outra coisa que eu quero perguntar de você. E isso é... Por isso que... Agora eu tô meio lixo, tá ligado? Tipo assim, essa disposição, tudo que eu tenho agora é natural. Eu ri, filho. Nossa, eu acordo de manhã assim, tipo, ah, tem que me arrastar pra academia, pra caminhar, pra treinar de tarde. Ô, meu, que nem eu te falei, eu treino uma e meia da tarde, né? Tem muitas vezes assim, tipo, dia de perna, meu, eu chego naquela... Eu tenho que dormir, que desliga o corpo, desliga, acaba a energia, tá ligado? Não tem esse pique todo. É o cara quando tá hormonizado. Não, meu, tu dá uma cacetada no treino de perna, num dia tu pode treinar a perna no outro já, e eu fiquei um mês e meio me arrastando. O meu treinador falou, não, calma, 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 vamos diminuir a gordura. Porque muito tempo... Pandemia, né, meu? É. Não, a pandemia é a futuração de todo mundo. Pô, a pandemia eu fiquei seis meses sem... Ô, meu, quase pirei na pandemia. Seis meses sem academia pro cara que treina 15 anos, né? É punk. Punk. Daí, ô, meu, chegou num ponto que eu falei, não, esquece, vou ter que achar um treinador aí, vou ir alguém de perto, né? Peguei um cara na minha cidade, lá e tal, que só treina atleta. Pra fazer a coisa bem feita, ele é atleta também, tu compete na mens, porque ele precisa entender o processo pra conseguir aplicar nos alunos também, né? Ele falou, eu compito por causa disso. E pose, mano? Tu treina umas poses? Cara, agora eu tô começando. Porque essa é a parte que eu sempre fico meio constrangido, de verdade. Ah, é que sempre tem aquela coisa, tipo, ah, o cara tá no fim de espelho ali, pá, aí 15 anos, com essa frescura, né? É, aquela do gordinho. É, essa é muito boa aqui. Quando o cara vira de costas, é assim, ó. É, é muito bom. O meu personal, o Edu, ele é natural bodybuilder, né? E eu fico vendo os vídeos dele, tá? Edu é maravilhoso, Edu, beijo, Edu. Eu ia entrar nessa pira uma vez, meu, de ser bodybuilder natural, mas daí eu pensei, mano, olha o, cara, é um trampo, é um trampo. Olha o tamanho do Edu, o cavalo que o Edu é. Mas é muito desgastante, nossa senhora. O Edu é um menino de ouro, assim, cara, novinho e tal. É amigo do Arones, né? Foi o Arones que me indicou. Cacetada. Monstruoso. Um cavalo, velho. Parece um boi, velho. Qual a altura dele? Tem, é um pouquinho mais baixo que eu. Deve ter um i70, deve ter um i68, 67. Aí, o meu, isso aí é uma vantagem pro cara que é baixo. Fazer bodybuilder natural da, da, da retorno. Não. Tem que ter o shape bonitão. O maluco bizarro, dentro da possibilidade, ele tá ótimo. E tu vê claramente que quando o cara não é, tu quer um sinal, meu, do cara que não é hormonizado, é ombro. Não tem os ombros pontudos pros lados. E perna. Perna é um cara natural, tu pode fazer o que tu quiser, meu, tu não cresce. Ah, não tem como. Com a textuzinha, a perna já faz assim, pros lados, tá ligado? Meu, eu hormonizei tem quatro anos e ainda tem aqui, do lateral, tá ligado? Isso é muito de bodybuilder, essa coxa lateral larga. E aí, mano, é... Ah, daí tu perguntou de quando, né? É. Eu falei com o meu treinador, eu ia competir em novembro, que ia ter um campeonato lá na minha cidade, mas daí ele falou, não, vamos fazer bem feito, tá ligado? Mas eu falei pra ele, pô, tô há 15 anos esperando, é melhor eu trabalhar um ano aí, bem de boa, meter, porque a ideia é a gente botar mais uns 20 quilos ainda. Pode crer. Eu vou pra uns 115 por aí, vai ficar uma máquina. Não, fica um dinossauro, fica um dinossauro. E depois ver qual é que é, ver como é que vai ser a pegada. Ah, mas é divertido, né? Tem... Meu, o cara que não tem mais incomodação, tem que achar alguma coisa pra se incomodar, tá ligado? Não, é, e eu acho que é legal. E eu tenho a minha vida é muito monótona, tem que achar os bagulhos pra me encher o saco, tá ligado? Não, e sabe uma coisa que é, é muito importante, assim, eu penso pra cabeça, que é você ter uma coisa, é hobby, é isso. É tipo, eu tenho isso com a luta. Por que eu tô fazendo isso? Cara, porque eu não tenho mais nada pra fazer. É, meu, é isso. Porque eu podia estar jogando no Playstation, é isso. E eu era o cara que jogava videogame, tá ligado? Eu ainda jogo, mas é tipo, é muito bom você olhar e falar assim, estou construindo um projeto pessoal, por quê? Pra ter história pra contar. É, é que nem eu falei, pô, vou bater meu troféu depois dos meus netos, vou falar, ô, véi, tu era competir e tal, que campeão, pô, olha meu troféu aqui, caralho, as fotos. É legal, porque tipo, minha rotina é muito, muito simples, tá ligado? É tipo, trabalhar, fazer meus videozinhos ali, levar minha filha na escola, e agora a academia, me toma tempo agora, duas horinhas de treino por dia, com cardio, com treino e tal, não sei o que, quase três na verdade, aí mais umas duas horas comendo por dia, então já ocupa meu dia, já é, já é coisa que eu não perco mais tempo, tipo, ficar olhando um monte de seriado, jogando um monte de Valorante que eu jogava, ô meu, pandemia foi outra coisa que me quebrou, que no início da pandemia eu pensei, ah meu, vou meter um PC Gamer, aí comprei, eu comprei o PC Gamer nos primeiros meses de pandemia, meu, morreu, morri, morri, eu passava seis horas jogando por dia, mas é doido, eu fazia live na Twitch seis horas, é meio doido que assim, a gente tem um, uma predisposição muito forte a entrar no modo urso, né, total, é muito doido, nosso cérebro é preguiçoso, né, ele gosta de ficar naquilo ali e não passar trabalho, então tipo assim, se é pro cara ficar jogado ali no sofá, jogando um videogame e comendo o dia inteiro, o cara vai ficar pra sempre, você invernas, você vai pra caverna, e é muito louco que as pessoas não veem isso, e as pessoas entram nesse modo, que é, cara, o que a gente faz é incrível pra muitas pessoas, as pessoas veem a gente no YouTube, elas conversam com pessoa que fala comigo, que acha que, nossa, mas não, mas você é famoso, eu não sou famoso, as pessoas me reconhecem, sabe, tipo, eu tenho um monte de view, mas tem um monte de gente que tem um monte de view, sabe, ainda, pô, faço a mesma coisa que você, mas a nossa vida é muito legal, se é pra ver, é, eu sempre, eu falo pra minha esposa, assim, eu agradeço muito pelo meu trabalho, porque é um negócio inexplicável, né, mas pra nós é super, tipo, é, porque virou um trampo, e você não precisaria de nada extra a mais, porque, tipo, o trampo já te daria oportunidades legais, mas você ter coisas extras a mais, é, tu tem que ter pra te tirar um pouco a tua cabeça daquele foco, tá ligado? Total. Eu preciso sair do YouTube, meu, porque senão o cara fica naquela coisa, raio laser direto, tu começa a ficar maluco, meu, começa a ficar maluco. E, e voltando isso pra uma escala do ser humano normal, que eu sempre acho importante, não que a gente não seja normal, tô falando pro, sim, porque o cara às vezes trabalha das nove às seis no trampo dele, é duas horas pra ir pro trampo, duas horas pra voltar. E convenhamos que não são oito horas de trampo, né, meu? É, se for oito horas ele tá transformando bem, tá sendo bem tratado. E, chega na casa dele, é Valorant, é Netflix, é TikTok, chega no final de semana, é, encheu o cu de, de álcool, é, vape, festinha, papapá, 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 e o cara para, não tô feliz. Óbvio que você não tá feliz, você não vive. Você acha que você tá vivendo na Netflix, você acha que tá vivendo na cachaça, você não toma mais escolhas próprias, sabe, você não tem um projeto, você não tem nada teu. É o que eu falei de, de tu saber o que é o teu estilo, teus gostos, teus hobbies, coisas que te interessam, tá ligado? Que nem o cara que gosta, sei lá, eu sou um cara que gosta de Lego. Isso era uma coisa que eu queria ter um, mas é caro pro caralho, mas eu, eu falei pra minha esposa, ah, vou começar a colecionar Lego, aí eu fui no final de semana lá ver o que eu queria comprar o, a estátua da liberdade lá. 1.200 contas, eu caguei, esquece, esquece, não vou não. Ah, porque daí tu começa a botar todas as coisas em perspectiva, né meu? Fica a pessoa, pô, o que eu podia fazer com essa grana aqui? Não, calma, calma, isso aqui dá pra comprar frango pra meio ano, tá ligado? Não, e você falou essa coisa de coleção e tudo mais, eu sinto que às vezes isso acaba virando um escapismo pras pessoas. Total. Comprar jogo, comprar filme, comprar gibi, cara, eu era o cabeçom do gibi. É muito louco, meu, isso aí eu acho muito louco de falar real. Posso falar uma coisa pra você? Ahn? Eu era colecionador de gibi. Sério? Parei. Caralho. Então eu pensado em... Que aqui é difícil, né meu? Não. Que no Brasil é meio complicado de fazer. Não, até hoje em dia nem é mais tanto, mas eu penso em me desfazer dos meus gibis, porque em determinado momento eu comecei a ver que eu não lia. Aí é que tá, meu. Eu já nem gostava mais. A coleção tem que ter um propósito também, tá ligado? Que nem tipo, tu tem a coleção de tênis aqui, tá, tá usando de decoração, mas e o gibi? Tá enfiado aonde? Não, eu uso todos. Onde é que eles estão? Estão num armário ali, tudo guardado num canto. Mas tu encosta neles pelo menos? Muito pouco. Então. O tênis pelo menos, tu usa esses tênis aqui? Todos. Então. Todos que estão aqui eu uso. Então. E é uma coisa doida, por quê? Eu comecei a reparar que eu comprava por dar lembrança afetuosa, às vezes lia e não gostava, e aí eu olho e eu vejo que a pessoa entra nesse mood de ter essa coleção, de ter não sei o que, não sei o que lá, que é quase como se fosse o que formasse a identidade pessoal dela. Ai, meu. E aí eu penso hoje, tipo assim, os melhores gibis que eu li, eu li tudo em scan e gosto. Alguns dos melhores gibis que eu li, Cavalho das Trevas, eu não tenho, mas é uma história favorita. E hoje eu preferia gastar muito mais essa grana treinando, gastaria muito mais essa grana fazendo uma viagem, fazendo um passeio, fazendo uma coisa, que isso forma quem eu sou, não é ter uma coleção de gibis que fazem quem eu sou. As coisas não definem a tua personalidade, esquece. E é muito louco isso, assim, porque eu como nerd, sou nerd, infelizmente, não queria ser. Foi uma coisa que eu reparava que eu achava que o que mostrava a minha identidade era eu falar, tem uma coleção, tem um bonequinho, tem um não sei o que. Hoje, eu tenho um outro pensamento, por exemplo, porra, fazia muitos anos que eu não comprava um action figure que não fosse para ser decoração. Porque isso aqui eu comprei é muito mais, ah, pô, isso aqui vai ficar legal, isso aqui vai funcionar, e aí eu estava andando e vi um Banjo de Kazooie. Eu falei, porra, não, eu quero porque eu amo Banjo de Kazooie. Não sei nem o que é isso aqui. E é um jogo de videogame. E... Pô, e foi super baratinho e para mim é a coisa que eu tenho aqui que mais tem significado para mim, porque é uma experiência pessoal, é uma coisa que eu achei em um lugar muito específico, é uma coleção que não tem para o Brasil, eu falei, pô, isso aqui encaixa. E é uma coisa que o cara acha aleatório, né? É. É um bagulho que tu nem esperava, assim, a gente falou, que da hora. E eu sinto que é isso, assim, às vezes a gente tenta construir a nossa identidade com coisas, com... com... com certos que deixam de fazer sentido, assim, é meio maluco, né? É, que normalmente as pessoas entendem o contrário, né? Porque a personalidade, a tua identidade é quem tu é quando te tiram tudo que tu tem. Tipo assim, se tu ficasse pelado só com a tua mente, essa é a tua personalidade, tá ligado? Não é nada do que tu tem, isso aí não te define, nem muita gente compra coisas para querer impressionar as outras pessoas, isso aí é a maior besteira que tem, tá ligado? Porque as pessoas que estão comprando coisas para impressionar as outras, as outras pessoas vão perceber, tá ligado? Tipo assim, o cara que tem um iPhone só para pagar de bacana, as outras pessoas vão saber que tem aquele telefone ali só para pagar de bacana, tá ligado? Então, isso que eu falo, a questão da influência, de comprar as coisas por necessidade versus a influência, porque é óbvio quando uma pessoa compra uma coisa que ela não precisa, as pessoas, é que nem eu comprar um Porsche, tá ligado? Tipo assim, eu gostaria muito de ter um Porsche, mas não aqui no Brasil, eu gostaria de ter lá fora, morar na Europa, pagar justo, tá ligado? E aqui, vai o cara andar com um carro de um milhão aqui, ser sequestrado, primeiro farol. Não tem como, fora que é muito caro de manter, vai trocar um freio, quando vai pagar quando trocar um freio? Ah não, 80 mil reais, e seguro, e coisas e tal, então, tem muitas coisas que tu tem que ter noção do que tu está fazendo, né meu, se não é só a influência dos outros, também, tipo, ah, aquele homem é aparecer, lá na minha cidade mesmo, uma cidade de 200 mil habitantes, não tem trânsito, tem nada, bem, coisa maravilhosa. Aí tem, tem um Lamborghini, tem Porsche, tem Ferrari lá, umas escondidas, meu, os caras saem de Ferrari, Edson, assim ó, coisa de sair do apartamento uns 200 metros para ir no sushi, ele estacionar a Ferrari para aparecer para os outros e voltar para casa. Isso é o rolê, tá ligado? Isso é agora, já em São Paulo, tem isso. Qual que é a moral, Tá ligado? Eu queria um Porsche, se eu tivesse um Porsche eu ia do Rio Grande do Sul até o Nordeste lá, tá ligado? É que eu acho, dar uns roletes, tirar umas fotos, sei lá, aproveitar a vida, tá ligado? Então, é muito do que tu vai fazer com as coisas, ao invés de, tipo assim, só querer aparecer para os outros. É meio louco, tipo, a coleção de tênis é a coisa que as pessoas mais reparam quando vêm aqui, mas, uma coisa que eu falo bastante, as pessoas ficam em choque, cara, eu tenho uma coleção, mas, eu acho que toda pessoa precisava ter três tênis, eu tô com dois e já tô assim, tipo, pô, tá bacana. Não, e eu digo três que assim, é um para academia, um para academia, um para caminhar e um para sair. Um para o dia a dia, tipo, um para bater e um arrumado. Não. Porque, tipo, esse aqui você vai usar pouco, mas esse aqui é o que você vai usar. E esse arrumado você ainda pode... Que é esse aqui, né, meu All Starzinho, o All Blackzinho, é a estileira, né, pô? Mas é isso, entendeu? Mas também tem um detalhe, né, Edson? Eu tenho... Fiz essa escolha de usar só esse preto aqui, eu uso ele para academia e para sair. Mas... Não dura. Ah, então. Tipo, aqui, um desse aqui, esse preto aqui vai durar aqui um ano, acho. Daí já vou ter que trocar também. Mas eu acho que é isso, assim, e eu acho que é um... Acho que a gente falta muito significado nas nossas coisas. Total. É muito doido, né? Falta muito você entender o porquê isso. Por quê? Perguntar o porquê que tu tem as coisas que tu tem, tá ligado? Porquê que tu faz as coisas que tu faz, as atitudes que tu tem, as coisas que tu compra, a morar onde tu mora, a trabalhar onde tu trabalha, porquê que tu faz o trabalho que tu faz, tá ligado? Tudo isso tu tem que te perguntar o porquê que tu faz. Para te encontrar mais sentido na tua vida. Porque eu trabalhei com moda há muito tempo e eu ficava assim, tipo, mano, eu cheguei num ponto assim, tipo, meu Deus, eu odeio isso aqui, tá ligado? Eu tinha uma empresa de calçados, eu fazia calçados sob encomenda, meu. Um roupinho chique lá para mim, ah, quero um tal cor, tal, não sei o quê, tal tamanho. E, mano, eu lidava com milionário, tá ligado? E, tipo, é horrível. Gente ruim, tá ligado? Aquela galera que, tipo, acha que, tipo, que trata mal as pessoas. Aqueles milionário é ruim, quem compra as coisas de luxo, assim, normalmente... É um... Querendo ou não, é um clichê que é verdade. Não, gente rica é um... É um problema. Que consome, quem consome coisa de luxo, assim, é bem complicado. E aí eu trabalhei três anos, eu falei para o meu coro, eu falei, esquece-me. Começou. Tanto que foi o primeiro mês, o primeiro mês que eu trabalhei um ano e meio fazendo vídeo no YouTube, né, enquanto eu estava nessa transição, aí não ganhava nenhum real, fiquei um ano e meio. O primeiro mês no YouTube eu ganhei, eu acho que 800, conta um segundo, 1500. Meu, no primeiro mês eu já falei para a minha esposa, ó, já vou cancelar o trampo lá. Aí deu, isso foi em agosto, eu acho, agosto, dezembro eu já cancelei tudo, já fechei a empresa e fiquei só na internet. Porque, ô meu, é um bagulho assim que desgasta você trabalhar com um negócio que não tem propósito para ti, entendeu? Que nem eu sempre falo, você quer trabalhar com vendas, não tem problema nenhum, você só tem que trabalhar vendendo uma coisa que você acredita, tá ligado? Tipo, a pior coisa que você tem é entrar em uma loja e é aquele vendedor que é um cara de bunda. Que tipo, tá ali só para bater meta ali e atende todo mundo com... Ontem a gente foi no... Onde é que foi? Uma torra-torra, acho que era, não sei, no braço. Aí tipo, nossa, o atendente assim parece que estava morrendo, Provavelmente está, né? Provavelmente deve estar ganhando mal para caralho, o gerente deve ser um filho da puta. Então? Não que seja datoratória, mas é foda. E o cara ser automotivado às vezes em um ambiente de merda é difícil também, né? É foda, né? Aí o cara tem que deitar o cabelo porque tu tem duas opções sempre, né? Isso o pessoal não gosta quando eu falo, né, meu? Porque o cara tem opção. Tipo assim, pô, tu tem opção de ficar na merda um tempo e trocar de trampo. E eu falei, pô, quando eu saí do meu trabalho com 23, meu último emprego, e fui abrir a minha empresa, ou meu, tinha meses que eu ganhava sem conto, que me sobrava, tá ligado? E daí, tipo assim, tinha meses que, tipo, acortava a luz na minha casa, ia lá, ligava a luz, pagava a multa, e foda-se. Mas era uma escolha que eu tinha feito. E tipo assim, pô, odeio meu trampo, eu vou fazer outra coisa. É. É que é foda que eu odeio meu trampo, vou ficar aqui falando que odeio meu trampo. Tipo, é legal, você vai... Vai ter dois problemas, né? A coisa mais idiota que eu tenho é o cara que vai pro trabalho reclamar do trabalho, tá ligado? É o que eu falo, é as pessoas que parecem que estão fazendo um favor, né? Ah. Que isso é uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Tipo assim, ah, tô no meu trampo aqui, eu tô recebendo pra fazer um trabalho. Não tô recebendo, tipo assim, ah, eu sou o PIN, eu devo receber dinheiro porque eu sou, eu sou foda. Entendeu? Tu não tá fazendo um trabalho. Tu não... Tu não tá fazendo um favor pro teu chefe, ele tá te pagando pra te fazer o que tu faz. Então, pô... É foda. É um pouco de consideração, tá ligado? É foda, eu sinto que é um... Que nem a questão que tu falou, ah, o cara tá ganhando mal, então, assim, mas... Tá ganhando pelo menos, né? Podia não tá ganhando nada. É, eu sinto... A questão do ponto de vista, que nem eu te falei, tipo, ah, ah, meu vídeo deu só 20 mil views versus 100 mil. É a mesma coisa? Podia dar zero. É. Podia não ter ninguém. Eu sempre, quando eu tô, assim, no Masbed, tipo assim, pô, tá meio embaixo, tal, não sei o que, eu penso, pô, no início eu fazia vídeo e ninguém assistia, não ganhava nenhum pila e eu fazia, tá ligado? Sim. É que eu sinto que o que falta e eu vejo nessas pessoas é uma questão de perspectiva. Porque é uma coisa que acontece e é muito comum que é quase... A gente tá vivendo, na minha concepção, um nilismo. A gente tá vivendo a era do nilismo. Nada tem sentido, nada tem propósito. Então o cara tem um trampo merda. Ele sabe que é o trampo merda. Ele sabe que o chefe dele é um merda. Ele sabe que ele não tem informação, ele não... Cara, que ele tá num lugar que é um buraco. Só que ele não consegue ver perspectiva de sair do buraco por N motivos, por... Da onde ele vem, crença limitante, o Brasil de 2022, que é um país muito difícil de se morar. Buraco, buraco. É. E aí, ele olha e fala assim, pô, beleza, esse é o buraco que eu tô. Entendeu? Então ele começa a tratar isso como sendo aquele buraco que ele está. Tipo, eu falo, eu entendo. Eu aceitaria ficar ali? Nunca. Eu prefiro ficar na merda. Foda-se. Não é não, nunca. Eu olharia e falaria assim, tá, se eu tô na merda, como é que eu posso pelo menos ficar perto do milho? Sabe? Como é que eu posso pelo menos ficar num lugar que eu não... Qual o cantinho que menos fede aqui da merda? Qual o cantinho aqui menos desconfortável? Meu, eu vou te falar que assim, ó, o cara que tá na merda, ele muda de vida a partir do momento que ele vai pra um lugar que ele tá com paz de espírito, tá ligado? Tipo assim, o cara pode ganhar 10 mil por mês e 20 mil, 100 mil por mês, mas a hora que tu trampa num negócio ali que tu não te incomoda, que tu chega em casa, tu não fica pensando no trampo ali, que tu consegue relaxar, olhar um filme, comer um bagulho em paz, meu. É perspectiva, né? Se você não tem perspectiva, tipo, ah, meu trabalho é ruim, tipo, ah, ganho pouco, minha condição, meu trabalho é ruim, meu chefe é um merda. Pô, você não pode ganhar pouco num lugar onde seu chefe seja firmeza? Pois é, aí que tá, tá ligado? Tu tem opção. Que nem o pessoal fala, rapinho, tô sem emprego, tal, não sei o que, tá, tu já testou aí no mercado, lá ver se tem emprego de caixa de mercado. Ah, não, testei. Então vai. Algum emprego vai ter, meu. Porque, tá aí pro tipo, quer escolher, quando tá desempregado, tu quer escolher alguma coisa muito específica. Não me levem a mal, tá? Não, não tô dizendo que, tipo, não tô generalizando de todo mundo que não quer trabalhar. Mas acontece muito, tipo assim, ah, o cara quer um emprego específico. Eu tenho muitos amigos que, tipo, ah, tão estudando na faculdade, querem ter emprego em escritório, tal, não querem se quebrar. Então, porra, a gente falou aqui com a Adriana Cubas, e ela falou bastante sobre isso, assim, sobre que às vezes você não, esse passo pra baixo, às vezes é muito mais difícil do que dar um passo pra cima. É, o pessoal tem vergonha, né? É. E isso aí tem, o brasileiro tem muita vergonha do trampo, querendo ou não. Que nem, o brasileiro que faz sucesso nos Estados Unidos, o que que faz? Vai lá botar piso, vai trabalhar de encanador, de limpeza, e fica rico, anda de corvette lá, de encanador, tá ligado? Só que, tipo assim, o cara tem que ter humildade, e aqui o pessoal não quer, tipo, ah, esse tio da limpeza. É foda. Eu que já trabalhei, o meu primeiro emprego, eu fazia manutenção nos PC da prefeitura, era um inferno. Aí depois, o meu segundo emprego, eu trabalhava numa produtora de evento, tu sabe que é vender cerveja no carnaval, meu. Porra. Bagulho é assim, uma desgraceira, chegar caminhão de madrugada, o cara descarregar caminhão com, sei lá, quantas mil garrafas de cerveja, nossa, meu. Aí eu fico pensando, mano, que mamata, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, é que nem, às vezes eu tava vendo algum podcast, eu acho que o Rafinha Basso tava falando com alguém, mano, isso aqui é barbada, tá ligado? O cara, pô, a gente senta aqui, bate o papo, tá, não sei o que, faz esse conteúdo na internet, se a gente bota em perspectiva com outras coisas, meu, isso aqui é ridículo. Não, isso aqui é uma barba. É ridículo, tá no céu. Mas, o cara tem que ter passado pra dar valor, né, meu. Eu dou muito valor pro meu trampo hoje, porque, meu Deus, se for pra voltar pra aquilo lá, eu me mato, sei lá. Eu que já passei por períodos assim, tipo, depressão e tal, o cara sabe que quando o cara tá bem, mano, nossa, tem que levantar a mão pro céu todo dia. Jesus Cristo, que nem hoje eu tava pensando, mano, viajando e tal, não sei o que. Da hora, tá ligado? Da hora, o cara dá uns rolês. Não é bom, não é bom. Pô, eu tô no puta estresse porque eu vou viajar. É um puta estresse. É estressante, né, meu? Só que assim, porque eu falei pra minha esposa hoje de manhã, nós chegamos ontem, né, de manhã, aí eu falei pra ela hoje, um dia eu já percebi que é estressante o cara viajar, Jesus Cristo, cara. Olha o meu, eu vou fazer uma puta viagem em breve, e aí eu preciso organizar tudo. Quanto tempo tu vai ficar fora? Vou ficar uma semana. Nossa. Só que eu preciso adiantar tudo pra eu poder ficar uma semana fora. E, mano, é estressante, corre alguma coisa, não sei o que, comercial e blá 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 blá. E aí, meu, eu tava conversando esses dias com um amigo, e é sempre bom ter alguém que dá perspectiva, né? Como é que você tá? Eu falei, puta, mano, eu tô morrendo de ansiedade, tô explodindo e tal, porque eu vou viajar. E aí tá foda, não sei o que, você fala assim, pô, entendo, deve tá foda, mas vai fazer uma puta viagem, né? E aí sabe de você parar e falar assim, tipo, é, tipo, caralho, eu não posso ser ingrato a ponto de, tipo, tu sempre ter, por isso que é bom a gente ter alguém por perto, sempre ter pessoas que convivem com a gente pra botar essas coisas em perspectiva. A minha esposa faz esse papel pra mim. Que nem muitas vezes eu tô estressado com alguma coisa, ela sempre, meu, ela chega e fala, tipo, tá, mas se é só isso o problema e tal, faz isso que eu fico. Tipo, muitas vezes, querendo ou não, meu, a gente muitas vezes tem umas frescuras, tá ligado? Tipo assim, precisa alguém vir e dar um tapa em nós, assim, calma. Algumas a gente merece ter. Claro. Mas outras são a mais. É, tem que ter alguém pra te dar, te dar real, tá ligado? É, eu falo que é o, eu falo que é a perspectiva, é alguém que me bota um... Tem que alguém olhar de fora, porque muitas vezes tu tá sempre aqui, ó, só pensando no Trump e tal, não sei o que, tu começa a te estressar com umas besteiras que, tipo, tá, mas é tão simples de resolver, tá ligado? Só faz isso aqui. E, mano, Pinho, pra gente encerrar o nosso papo, manda, na sua concepção, qual que é a diferença de valor e preço? Porra, preço é o que tu paga, o valor é o que vai te trazer de melhorei pra tua vida. Como é que você pratica isso no seu dia a dia? Tem que sempre ponderar na hora de tu fazer alguma coisa, ou comprar alguma coisa, o quanto aquilo vai mudar a tua vida. Tipo assim, pô, pra um criador de conteúdo comprar uma câmera, qual que vai ser a diferença? Vai mudar completamente o teu trabalho? Vai só melhorar a qualidade? Quanto tempo tu vai demorar pra pagar? Então, tudo que vai afetar a tua vida, isso é a questão do valor, né? E o preço é, tipo, o preço é quem bota, tá ligado? É a mesma coisa que eu falo de moda e estilo, né? Moda é consumo, e estilo é criação. O estilo, tu cria o teu próprio estilo, tu não precisa usar roupa cara pra ser estiloso. A moda é tu seguir a moda, tu vai gastar dinheiro, entendeu? É consumo, é influência. E a mesma coisa o preço e valor. E quais são as coisas que você mais dá valor na sua vida hoje? Ah, a minha família. Minha esposa e minha filha, o resto. Caguei. E tem preço? Não. Família é muito louco, assim, meu. A experiência do cara montar a própria família é punk. Muda tudo, né, meu. Eu sempre digo, assim, que o cara, até o momento que tu entra no hospital pra hora do parto, pra ter um filho, depois quando sai, tu sai outra pessoa. Tu muda completamente tuas prioridades, né, meu. E tudo que tu pensa na tua vida. Eu sempre boto a minha filha em primeiro lugar, que nem, assim, ela já tem, ela vai fazer cinco anos, já, mas eu nunca dormi um dia fora de casa. Sempre dei valor de sempre dormir em casa. Nem, tipo assim, eu podia muito bem vir pra cá pra, pra, pra gente conversar. Podia ter pego um avião, vir um dia e voltar. O que que eu fiz? Gastei bem mais dinheiro, aluguei o lugar, vamos ficar uma semana aqui em São Paulo, dando rolê e tal, não sei o que, trouxe toda a minha família, veio eu, minha esposa, minha filha, minha cunhada. A gente vai passear e tal, curtir, porque eu dou mais valor pra isso, tá ligado? Do que pro dinheiro. Podia ter gastado bem menos, ficar um dia só e voltar, mas eu não consigo. É o que eu dou mais valor na minha vida. Então, tudo que eu puder fazer pra estar com a minha esposa, com a minha filha, eu vou fazer. E você acha que você ser consumista te ajudou a entender melhor o valor das coisas? Total, total. O cara que tem, tu tem que passar pelo lado ruim pra saber o quanto é bom o lado bom. Então, tipo assim, todo o dinheiro que eu já gastei, todos os negócios que eu já abri, isso é uma coisa que a gente nem chegou a tocar, mas eu já tive vários negócios, já tive academia, já tive food truck, já tive empresa de calçado, já tive um monte de coisa. E todas essas cagadas que eu fiz, me ensinaram muita coisa pra não fazer mais hoje em dia, né? Então, hoje o meu trabalho é muito mais simplificado, porque eu sei de tudo que eu já fiz, todas as merdas que eu já fiz, a questão do consumo também, de tudo que eu já comprei, que eu não usei, hoje eu sei, que nem ontem a gente foi no shopping, a gente foi no Moca Plaza, a gente estava em uma lojinha na Minissou, acho que é aquelas coisas de japonês, aí eu vi assim, esse bagulho, mano, que da hora isso aqui. Só que daí eu já penso, tipo, pô, da última vez que eu comprei um trocinho, não usei não, então, vou deixar quieto. Tu fica olhando, tipo, 50 contos, 50, porque uma coisa, tu sempre tem os níveis, né? Tem o nível dos 5 contos, pô, 5 contos é 5 contos, vai, qualquer coisa, vai, qualquer coisa, mas tipo, 50 contos já pesa, tá? Tipo assim, por um bagulho dispensável, tá ligado? Que nem o negócio específico que eu estava olhando, meu, eu dei risada, eu dei risada, era um microfone, um microfone P2, que nem entra no meu celular, tinha que comprar adaptador ainda, mas era tipo um microfone aquele de mão, só que desse tamanho. Sei que a galera faz muito no TikTok isso. Ah, meu, eu olhei aquilo e pensei, eu vou comprar esse negócio, meu. Aí, sério, eu dei umas três voltas na loja, e eu voltava naquele negócio e olhava assim, pá, meu, isso aqui ia ficar legal fazer uns reels e tal, não sei o que, ia ficar engraçado e tal, daí ia e voltava, e a minha esposa e a minha filha louca lá, né? A minha cunhada tá que nem um turista, tá ligado? Eu filmando e mandando foto pro filho e tal, não sei o que. Aí eu, não, não vou, não vou vencer essa briga. Aí, quando tem esses dilemas, assim, é punk, meu, porque o pessoal acha que tu chega num ponto que tu tá livre do consumo. Só que, meu, todo dia tem coisa nova, tá ligado? Todo dia tem uma coisa nova pra te ver, pra te querer e tal, então, é uma briga de toda hora o cara tá assim, ponderando sobre, pô, devo fazer ou não, então, todos os dias eu fico assim, pô, será que eu faço, será que eu não faço? Com equipamentos também, será que eu troco, será que eu não? Então, eu tenho uma linha do tempo muito maior, assim, o meu espaço de upgrade nas coisas, é muito mais demorado do que o comum, porque eu tenho muito tempo de pesquisa, de realmente ver se vai, que nem, tipo, pô, eu troquei de câmera lá, pô, o cara gasta 10 conto numa câmera, fica assim, pô, é grana, mano? É, tipo, tem que valer o investimento, tá ligado? E eu vejo que, ainda mais no mundo criativo, o pessoal quer muito ficar nesse, trocar toda hora, e muda de estúdio, muda de cenário, e muda isso, muda aquilo, e eu já também, no início eu tinha essa pira, tipo, ah, vou montar um cenário, tal, não sei o que, e eu, como eu sou muito, eu enjoo muito fácil das coisas, eu olhava os vídeos assim, putz, cenário tá uma merda, vou trocar tudo de novo, trocar tudo de novo, aí, agora, o que que eu faço? Gravo fundo branco, acabou, mesa branca, fundo branco, minimalista, pronto, não tem mais o que me mexer, tá ligado? Então, fica estático lá no meu escritório, pego, gravo, pronto, e funciona. Então, tipo, toda aquela ansiedade que eu tinha antes, tipo, ah, o que que as pessoas vão pensar, tá legal o fundo, tá a cor, isso e aquilo, tá, não sei o que, tudo caiu por terra, porque, tipo assim, eu faço no fundo branco, o pessoal gosta, então, tipo, esquece, esquece o resto, tá ligado? O que importa é o que eu tenho pra falar, e é, é, é esquisito, inclusive isso aqui, isso aqui, cinco pila eu paguei esse troço ontem aqui, botar o, ó, as coisas daqui, só o Stand Center em São Paulo tem, viu? Bizarro isso aqui, meu, isso aqui, não, não é achar no sul, em qualquer boteco, assim, tá ligado? Mas é legalzinho mesmo. Pô, tem maço. Pinho, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço, meu caralho, tem você aqui. Voltaremos. Quem quiser saber mais do seu trabalho? youtube.com barra pinhotube, arroba pinhoco no Instagram. É isso. Muito obrigado a todos vocês, um grande beijo, e é nóis. Valeu. Valeu.